Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à décima nona sessão ordinária no ano de dois mil e vinte e dois. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. A Dilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Preces de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Convido o nobre vereador Mauro Vieira Machado para a leitura de um trecho da Bíblia. Convido o nobre vereador Mauro Vieira Machado para a leitura de um trecho da Bíblia. Convido o nobre vereador Mauro Vieira Machado para a leitura de um trecho da Bíblia. Convido o nobre vereador Mauro Vieira Machado para a leitura de um trecho da Bíblia. Convido o nobre vereador Mauro Vieira Machado para a leitura de um trecho da Bíblia. Convido o nobre vereador Mauro Vieira Machado para a leitura de um trecho da Bíblia. Convido o nobre vereador Mauro Vieira Machado para a leitura de um trecho da Bíblia. Convido o nobre vereador Mauro Vieira Machado para a leitura de um trecho da Bíblia. Foi dirigida a Jeremias nesses termos. Vai à porta do templo do Senhor e pronuncia aí este discurso. Ouvi a palavra do Senhor, vós todos, povos de Judá, que entrais por estas portas para adorar ao Senhor. Eis o que diz o Senhor nos exercícios. Ó Deus de Israel, endireitei os vossos caminhos e mandai as vossas obras, e eu habitarei convosco nesses lugares. Passamos ao expediente de uma hora e trinta minutos. Coloco em votação a ata da décima oitava sessão ordinária do ano de 2022. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Piedade, 14 de junho de 2022. Ofício número 91 de 2022. Excelentíssimo Presidente. Solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei número 19 de 2022, que tem como objetivo alterar a redação do artigo 69 da Lei Municipal, 3.947, de 13 de agosto de 2008, que proíbe a manutenção de animais das espécies suína, bovina, caprina, ovina e equina na zona urbana ou de expansão urbana para viabilizar uma exceção à regra face à necessidade de melhor análise e de adequações no referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 133 de 2022. Piedade, 14 de junho de 2022. A Câmara Municipal de Piedade, senhora Dilson Castanho, presidente. Prezado senhor, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade vem respeitosamente entregar as cópias das prestações de contas abaixo. Prestações, maio de 2022. Subvenção 001 barra 2019. Contra atualização número 002 de 2019. Subvenção maternidade número 003 de 2019. Tomografia número 002 de 2020. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição Neisa Elisabeth Tomaz Financeiro. Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos nobres pares. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 63 barra 2022. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Rosalina de Lima Garcia. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Rosalina de Lima Garcia, com 75 anos de idade, foi casada com o ex-vereador Roque Garcia, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 3 de 6 de 2022. Requeiro ainda que, após a deliberação, desce ciência à família inlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 14 de junho de 2022. Assina, Nelson Prestes de Oliveira, vereador PSDB. Acompanha também, acompanham aqui o vereador, os demais vereadores da casa. Adilson Castanha, Alexandre Pereira, Jefferson Donizete Cardoso, José Nézio Xavier Lemes, Mauro Vieira Machado, Valdinei Aparecido, Mariano Franco, Alex Pinheiro da Silva, Caio César da Silva Martori, Joacir do Xavier dos Santos, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Nilza Maria dos Santos Godinho, Ivan de Augusto Rodrigues. O voto de pesar será encaminhado à família inlutada. Requerimento número 64 de 2022. Solicita informações relacionadas aos fios e cabos instalados nos postes de iluminação pública nas ruas da zona urbana. Senhor presidente, considerando o emaranhado de fios e cabos instalados nos postes de iluminação pública na zona urbana, sobretudo na zona central e comercial do município, considerando que muitos fios constantemente são encontrados soltos, oferecendo riscos para a população, podendo até chegar a um choque elétrico. Vale destacar, segundo fotos em anexo, os fios deixados soltos no Jardim Sinibaldi após serviços de troca de postes executados pela Electro. Considerando a presença constante de técnicos que prestam serviços de telefonia e ou internet, instalando mais fios e cabos pelos postes da cidade. Considerando que é sabido que muitos fios e cabos que estão instalados não possuem mais utilidade. Consideramos toda poluição visual causada por essa situação. Requeiro à mesa, ouvido e igreja o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada ao prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Existem critérios normativos, projeto e consequente autorização para instalação de fios e cabos nos postes de iluminação pública pelas prestadoras de serviço do município? Se a resposta acima for afirmativa, quais são os critérios? Quem possui a incumbência de análise dos projetos e é quem compete a autorização? 3. Quem faz a vistoria barra fiscalização de situações irregulares, fios partidos e caídos e sem utilidade? É possível fazer a verificação da origem desses fios e cabos nessas situações, concessionárias de eletricidade, telefonia, internet? Se sim, as empresas responsáveis são notificadas? Se não, de quem é a obrigação de fazer o reparo ou a retirada dos mesmos? 4. Onde o munícipe poderá registrar uma ocorrência de fios e cabos soltos e ou em outras situações irregulares? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justifico. Essas informações visam subsidiar a função fiscalizadora do mandato na garantia de total atendimento às necessidades, demandas e divulgação de informações, haja vista que a instalação de fios e cabos se multiplicam e, da mesma forma, crescem os riscos de segurança aos nossos munícipes. plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de junho de 2022. Assinada, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Está em discussão o requerimento. excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereadora Dilson Castanho, mesa constituída, nobres pares, servidores da casa, público presente, e aos munícipes que nos assistem pelas redes sociais. Fui, sim, provocada por um munícipe que me fez todos esses questionamentos e muito propícios. E, assim, eu passei a observar de uma forma mais apurada essa questão. E me deparei com diversos fios pendurados ao léu. Me deparei com diversos fios emaranhados, outros enrolados e os nossos postes cada dia mais ali acumulando, acumulando fios e mais fios. Sendo que muitos deles são de telefones fixos, já que não tem mais uso e alguns com a solicitação de desligamento. Quem responde por esses fios que não tem mais utilidade? quem responde pela autorização de novos fios que serão instalados? E novos fios, muitas vezes, importantes? Rede de internet, novas empresas chegando no nosso município, quais são os critérios? Quais são as novas? Tem projeto? Não tem projeto? Exige-se projeto? Onde nós vamos procurar pelo menos acusar uma forma irregular do uso desses postes? Eu sei que muitos dirão a Maria Vicentina foi prefeita e ela não fez isso. Nem sempre o prefeito consegue fazer tudo que poderia ser feito. Mas isso também não tira a legitimidade da minha, do meu requerimento, também solicitando ao nosso prefeito que observe essa situação, solicitando ao nosso prefeito, uma vez que piedade tem aí o título de interesse turístico. E nós temos aí nada mais, nada menos, nada menos do que cuidar também desse aspecto, dessa forma que nós, piedadenses ou as ruas de piedade, se apresenta ao turista que aqui chega. Temos um exemplo muito bom que eu visitei pessoalmente na cidade de Rotuporanga, em que eles começaram a levar, a instalar toda a fiação subterrânea. são projetos modernos, a cidade se apresenta de uma forma mais clara, mais limpa, mais organizada e, acima de tudo, sabemos o que passa ali na parte subterrânea. Não é fácil, não é fácil obter projetos, não é fácil obter, vamos dizer, emendas, verbas para estarmos fazendo essas devidas adequações, mas nós podemos procurar. Nós podemos muito bem ir atrás dessas questões, porque nós estamos falando de formas muito mais modernas do que esticar um fio. E dá a impressão de que nós estamos legitimando, já que nós reclamamos tanto de gatos, entre aspas, são fiações que são puxadas irregularmente, sem a devida autorização, etc. Se nós não acordarmos para esse problema, nós estamos oficializando uma questão dos famosos e intitulados gatos, que são puxados, puxa mais um fio, puxa outro. Por isso, eu peço aos vereadores que aprovem esse requerimento, tendo como objetivo a segurança dos nossos munícipes, porque aquele fio que cai, nós não sabemos se ele vem da rede elétrica, se ele está causando um problema à nossa população. Não sabemos quem é o responsável, quem é responsável em retirar. Quem vai até subir no poste para mexer, tem os equipamentos corretos, usam os IPIs necessários? Portanto, eu trago essa questão, eu tenho certeza que o nosso prefeito é bem sensível à causa e ele deverá nos atender. Permite uma parte? Antes de concluir, Inobre, oportuno requerimento, há coisa de três semanas, mais ou menos, uma fiação foi exposta ali, aqui, perto da prefeitura, e a guarda municipal que isolou a área porque era fio de alta tensão que tinha se desprendido, não sei como, provavelmente um caminhão que passou com altura maior que é indicada para aquele trecho e a guarda municipal que teve e a gente então precisa saber qual que é a normativa para informar o cidadão, para saber como agir e se não tiver normatizado a gente cobrar a normatização. Eu só queria dar essa contribuição, obrigado. Muito obrigada, agradeço, porque exatamente esse é um dos grandes riscos, expor a nossa população, aí é um acidente. Eu até trago aqui algumas fotos do Jardim Sinibaldo em que os fios estão tão baixos, a um metro do chão. Foto, está aqui. E eu também percorri os poços da cidade e me deparei com situações alarmantes. Por isso, eu gostaria muito de levantar essa questão e pedir aos nobres colegas que aprovem esse requerimento. Muito obrigada. Presidência, que agradece, o requerimento continua em discussão. Ney, por favor. excelentíssima mesa constituída, nobres pares, população aqui presente, quero saudar com boa noite a todos, o ex-vereador desta casa, Cardo Nadaleto, muito obrigado pela presença, todos que aqui estão e todos que nos acompanham através da rede social. Quero de antemão dizer que sou favorável ao requerimento e parabenizar. Também foi matéria de minha autoria nesta casa a questão da falta de padronização. Fiz um requerimento, questionei a respeito das empresas que usam uma tecnologia maravilhosa que é a fibra ótica, mas estão colocando em poste de madeira, pendurando, tudo sem uma altura, sem limitação e na ocasião eu fotografei que tinha três postes, um diferente do outro, os três não davam um metro um do outro para atender a mesma coisa. Então, isso é sinal que as empresas não se conversam, essa é a grande verdade. Também acompanhei um caso aqui na rua central da cidade que foi a mudança de um poste. Isso tem um custo, o empresário pagou por isso e ele estava esperando há mais de dois anos. E não é um simples custo, é algo mais de 30 mil reais. Aí, fiz um contato junto ao Zornof, que é o responsável da nossa região. A Electro veio e mudou a parte dela, que é a rede elétrica. E o empresário amargou por mais alguns meses porque a telefônica não vinha mudar o cabo de telefone, que é um cabo, uma coisa tão simples de se fazer. Enfim, também quero lembrar a nobre prefeita que, quando fui vereador, na ocasião a senhora prefeita, eu fiz um requerimento muito parecido com isso. Quase o mesmo conteúdo e naquela ocasião foram tirados alguns fios da zona central, os emaranhados de fio que ninguém sabe onde está ligando, o que está ligando. Troca-se os pontos comerciais e ficam lá as redes telefônicas. Eles vão e instalam um novo telefone, mas não retira o antigo cabo. Essa é a verdade. Então, é comum de ver nos prédios do centro cinco, seis ligações de telefone no mesmo prédio. E mudou os cabos, mudou o formato, mudou as rodanas, mudou isso, mudou aquilo, só que o velho ninguém limpa. Naquela ocasião fizeram um movimento assim, coisa muito simples, porque eu falo que fizeram, que meu tio trabalhava à época em uma das empresas que prestavam serviço para telefônica. E na ocasião eu acompanhei, mas foram muito poucos que foram mudados e isso já aconteceu de novo. Já faz alguns anos e isso aumentou de novo e virou essa bagunça, uma poluição visual sem tamanho. Chega a ser ridículo com tanta tecnologia a gente ter que encarar esse visual da cidade. A gente já tem as dificuldades com alguns prédios abandonados no centro da cidade e ainda mais essa questão da fiação. Parabéns pelo requerimento, sou totalmente favorável e mais uma vez eu falo, na ocasião fiz o requerimento, a senhora encaminhou sim. A senhora também fez a parte da senhora naquela ocasião. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. meu voto é sim, seu presidente, eu não estou conseguindo conectar-se. O requerimento aprovado por unanimidade. passamos a leitura da indicação. Indicação número 115 de 2022. indica a instalação de iluminação pública no bairro Paula Zimendes. Senhor presidente, essa indicação é assinada pelo vereador Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. A indicação será encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito. passamos aos inscritos em tema livre, primeiro vereador, o nobre vereador Joacildo. Boa noite, presidente, mesa constituída, nobres pares, senhoras e senhores que estão aqui no plenário. Eu me inscrevi na semana passada para falar do tema em relação às lâmpadas que estão apagadas no nosso município. Graças a Deus, foi feita a licitação e foi passada e já começaram as trocas das lâmpadas. que era muita reclamação e essa licitação já tinha aí dois a três meses que vinha essa batalha de poder concluir e começar as trocas. E eu venho aqui também na tribuna, presidente, aconteceu um ato de respeito por essa casa em relação a várias sessões. Essa casa vinha falando do secretário da agricultura e foi convocado ele, foi mandado um ofício, convocado e ele compareceu nessa casa às cinco horas. Nesse mesmo horário eu estava atendendo eu e o Novo e Zé Anésio. A gente estava atendendo um munícipe e aí a nossa a nossa secretária aqui, uma funcionária da casa me passou a mensagem dizendo que o secretário estava aqui e não tinha nenhum vereador e não tinha um vereador que geralmente se queixa do secretário da casa da agricultura. eu pedi licença para o munícipe e imediatamente eu vim e conversei com ele pedir desculpa e eu o liberei porque eu não tenho o que me queixar dele, que toda vez que eu procurei ele me atendeu super bem. E aí eu liberei ele e pedi desculpa pela casa. Era só isso mesmo, muito obrigado. presidência que agradece, próximo vereador inscrito é o vereador Alex. Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, que estão nessa casa, aquele que nos acompanha nas redes sociais, meu boa noite a todos. queria aqui aproveitar a fala do novo vereador de Ocildo e dizer para a população que está na sua casa e nas redes sociais que estão presentes aqui que a prefeitura já disponibilizou o telefone que é o 3244-8400 para que você possa estar ligando eles que estão aí com seus iluminação pública em frente da sua casa, sua residência, seu comércio, sua pagada. Já tem essa possibilidade de você estar aí ligando lá na prefeitura e marcando para que os prestadores de serviço possam sair na sua casa e realizar a manutenção da luz que estava apagada há esse pouco tempo e fazer esse serviço. Foi aqui divulgado nas redes sociais então estamos aqui apenas prestando um serviço à população que eles estão na rede social falando sobre isso. Também foi divulgado que hoje começaria os médicos nos postos de saúde infelizmente hoje não deu tempo estar indo nos postos de saúde mas amanhã estarei indo nos postos de saúde dando bem-vindo aos médicos que vão estar trabalhando nos postos de saúde em piedade e acompanhando o trabalho também desses médicos aqui. Bem por certo se bem sabido de muitos tanto vereadores alguns munícipes sobre a dificuldade de nós ter os médicos no nosso município se a gente não mudar aí os vencimentos do prefeito aí infelizmente vai ser difícil trazer ser atrativo trazer um médico para o nosso município para que eles possam estar trabalhando aqui. Então fica aí essa colocação porque o dinheiro acaba e depois temos que estar contratando ou fazendo um concurso público foi feito um concurso não teve interesse pelos vencimentos que são poucos são bem baixos não é atrativo para os médicos então se não mudar essa forma aí infelizmente vão ter sempre essa dificuldade dos médicos mas vamos estar agradecidos pelos médicos que já estão trabalhando aí e amanhã estaremos nos postos de saúde verificando e dando boas-vindas a esses médicos. Também foi divulgado também sobre os remédios que vão estar aí voltando aos postos gradativamente e vai ser bom porque estamos aí com uma dificuldade muito grande infelizmente no transporte público que é sabido de todos e com isso vai estar trazendo um alento para aquelas pessoas que precisam do remédio e usa o transporte público como não tem às vezes acaba nem vindo buscar o remédio na cidade fica esfascado lá mas agora vai ter esse benefício novamente das pessoas estarem retirando o seu remédio nos postos de saúde e em breve se Deus quiser vai estar continuar o trabalho que estava sendo feito. Queria aqui aproveitar a oportunidade do requerimento da nova vereadora Maria Vicentina muito oportuno e bem colocado aqui infelizmente o nosso município muitas empresas só ganham eletro é vivo a eletro até hoje fizemos reunião aí falou que ia solucionar o problema e o posto continuou lá no Siriaco lá no meio da rua estão trabalhando para soltar aquela rua mas dá para ver que vai ser asfaltado com o posto no meio da rua infelizmente então são empresas que não estão nem aí para nós são empresas que não estão nem aí para os nossos munícipes pessoas que pagam seus impostos e é caro não é barato munícipes que paga para ter sua iluminação e não tem paga para ter um telefone de qualidade não tem que o nosso nobre presidente da casa falou espera dias para ter um telefone é pago não é de graça então são empresas que vêm para a cidade e se não tiver uma norma uma lei vai ficar do mesmo jeito tem que mandar uma lei para essa casa tem que mandar uma lei para ela botar ordem nesses fios aí nesse nosso município ficando feio horrível eles colocam de qualquer jeito não tem um padrão e não estão nem aí a casa da gente fica cheia de fio na casa da gente apartamento fica cheio de fio lá eles colocam de qualquer jeito qualquer rabicho lá se não tem uma normativa então eles colocam de qualquer jeito tem que ter uma normativa eu acredito que o prefeito possa mandar uma lei para essa casa e a gente possa aprovar um padrão como está crescendo essa área aí de muitas empresas de internet vindo para município e essa empresa viva também que quase não funciona porque se você não está usando mais custa tirar um serviço tão caro e ganha muito dinheiro conosco aqui no nosso município e só faz o que quer também então infelizmente estamos com várias empresas no município que só faz o que quer e enquanto a gente estiver aqui a gente vai estar cobrando para que possa funcionar as coisas aqui porque infelizmente essas empresas só ganham do município só ganham da população e prestam um serviço péssimo ruim fraco mas enquanto a gente estiver aqui vamos estar cobrando para que possa pelo menos prestar o mínimo para o município o que ele merece o que ele paga se ele paga ele tem que receber o serviço é direito do consumidor está na lei e não cumpre a lei mas quando a gente estiver aqui vamos estar cobrando que possa estar o nosso município pode estar recebendo aquilo que paga aquilo que é de direito de cada um deles obrigado presidência que agradece peço dispensa das formalidades já usei a tribuna nesta noite para os que chegaram depois boa noite e a questão iluminação pública essa casa cobrou nós cobramos batemos pegamos pesado estamos felizes porque até que enfim uma empresa está habilitada para fazer o serviço o que é de direito de todos falei nessa tribuna e vou responder uma vez que é cobrado por um serviço e ele não é executado a cobrança é indevida e todos os munícipes que tem na sua rua ou próximo da sua rua iluminação pública ele paga por esse trabalho ele paga por esse serviço ele paga por essa iluminação existe lá a taxa de iluminação pública e uma vez que ficou um tempo sem fazer a cobrança é indevida a gente sabe da dificuldade de um processo licitatório até o ponto de habilitar uma empresa entram os pedidos de impugnação e tudo mais e vou repetir é um serviço que o município tem que treinar uma equipe para fazer não dá para ficar à mercê de licitação pública tem coisa que não dá para esperar nós temos que ter uma equipe nossa a garagem tem que ter nós temos profissionais capacitados temos a possibilidade de adquirir um caminhão ou alugar e temos também a possibilidade de fazer um concurso público e contratar profissionais para esse segmento nós não podemos ficar aí 40, 50, 60 dias, 90 dias sem esse serviço uma vez que ele é cobrado nós temos a obrigação essa responsabilidade passou para o município quase em 100% da totalidade do que existe não é mais hoje obrigação da Electro a não ser essas novas lâmpadas esses novos programas aí mas a maioria é responsabilidade do município esse contrato teve que ter validade de um ano coisa assim também não tenho certeza mas geralmente é seis meses de um ano vai vencer esse contrato só assim a prefeitura pode fazer nova licitação e esse interstício de tempo ficará sem o serviço novamente por isso que eu insisto que nós temos que ter um equipamento que é um caminhão preparado para isso e pessoas habilitadas profissionais para fazer essa manutenção porque isso daí está contabilizado nos cofres públicos municipais essa taxa de iluminação e mais um problema que não é comum muitos munícipes ligam e nos questionam por que que é cobrada a taxa de iluminação pública na minha rua e não tem a iluminação pública existe sim a possibilidade dele ir até a prefeitura fazer um requerimento e isso deixar de ser cobrado e até ressarcido no que foi cobrado mas a gente percebe também que não é um interesse não é isso que o município quer ele não liga de pagar taxa na maioria das vezes mas ele quer o serviço prestado e ficou uma defasagem desse serviço nessa mudança de obrigação que a Electro deixou para a obrigação do município e isso já faz alguns anos né e o município não se preparou para receber isso essa é a grande verdade fica a mercê de uma licitação de empresas para prestar o serviço isso já foi muito discutido aqui mas eu acho muito oportuno falar agradeço né pelo pela força tarefa e tem uma empresa habilitada hoje mas já já nós vamos passar pelo mesmo problema assim como disse o nobre vereador aqui também a questão do transporte público que é um dos maiores caos que a gente tem no município hoje a situação está insustentável uma vez que a gente percebe o aumento de combustível frequente que está existindo e você não tem um transporte público de qualidade como que o município vai sobreviver como que ele vai sustentar a sua família você vai no mercado hoje eu fiz questão de ver um quilo do pó de café ele simplesmente dobrou de preço o que é isso ótimo se tivesse indo no bolso do produtor né se o pé de alface que é vendido na cidade aqui fosse repassado diretamente para quem está meia noite uma hora duas horas da manhã preparando carga mas não é essa a realidade isso se dilui tem a questão dos atravessadores que a gente respeita que faz parte mas tem os atravessadores e tem a questão do transporte a logística é o que mais encarece temos uma rede férrea totalmente destruída no nosso país abandonaram né que era um transporte alternativo que podia baratear isso nós não temos mais hoje é através das rodovias em cima dos caminhões que a mercadoria sai da roça e chega para os grandes centros e não tem como isso é repassado para quem para o consumidor final para o consumidor final e essa situação está perdendo o controle totalmente perdendo o controle né quem produz está com dificuldade para se sustentar na roça quem compra o consumidor final também está diminuindo ao máximo porque não consegue compra o básico do básico onde nós vamos parar essa é a pergunta né ainda mais um município como o nosso que depende de uma maior porcentagem de sobrevivência do município é agricultura isso é muito preocupante o dólar disparou a questão dos insumos da agricultura triplicaram de valor um adubo que custava 70 80 reais hoje custa 200 300 aí tem essa questão do combustível que está tomando um caminho que parece ser irreversível e ao invés existem as ações tentando diminuir impostos e tudo mais mas isso de fato não acontece tem a questão também da guerra que tem prejudicado que tem impactado nesse sentido para a agricultura enfim então é muito preocupante vivemos um momento muito delicado essa é a grande verdade lógico que nós estamos no município de 55 mil 60 mil habitantes mas a gente tem preocupações maiores que a gente sabe do potencial nós somos um dos maiores abastecedores do maior Cagesp da América Latina como que nós vamos sobreviver como que nós vamos viver como que o município vai se sustentar é muito preocupante essa é a grande verdade também quero ressaltar aqui quero mais uma vez registrar nessa tribuna em relação a abertura dos postos de saúde já falei para o prefeito e vou repetir aqui vou deixar registrado infelizmente fiz um grande esforço estou fazendo um grande esforço para que a reabertura dos postos aconteça todos os vereadores aqui tem participão tem participação mas eu estou aí finalizando mais de dois milhões de reais de verba para esse segmento e se quer fui convidado para ir na abertura de um posto de saúde deixo aqui registrado não só eu como todos os vereadores deveriam ser convidados porque se não tiver emenda dos nossos deputados das pessoas que nos ajudam que confiam no nosso trabalho o sistema não se sustenta é uma alegria ao abrir duas tristezas ao fechar porque o município não tem condições de sustentar essa é a grande verdade vai voltar no que era uma vez por mês uma vez por semana e tudo mais então essa casa nesse sentido tem que ser valorizada que todos os vereadores aqui correm atrás de emendas para sustentar o que o município não tem poder financeiro para suportar no dia a dia cobro falo respeito muito o prefeito respeito o trabalho dele mas o que eu tenho que falar eu não mando o recado então deixo aqui registrado essa casa tem que ser mais valorizada nessa situação que é muito fácil sair na foto gravar um vídeo e esquecer de quem está aí diariamente batendo na porta pedindo misericórdia se humilhando algumas vezes para deputado para senador para governador para quem quer que seja um minuto só para concluir também quero falar do projeto de lei que foi apresentado nesta casa e foi aprovado por todos os vereadores e nós entramos na semana do São João e a minha a minha proposta virou lei que é a semana nordestina que é na semana do dia 23 e está começando hoje e vamos temos aqui representante nordestino dentro da casa funcionários enfim toda a população que faz parte dessa tradição que é o São João e essa semana nós vamos trabalhar para isso se Deus quiser obrigado a todos próximo vereador é o vereador Ney Viola presidente boa noite mesmo constituído a nobres pares vereadores funcionários da casa população aqui presente boa noite ex-vereador Claudio Nadaleto boa noite seja bem-vindo população que nos acompanha pelas redes sociais meu tema é outro mas eu gostaria de pegar o gancho do que o Alex falou em relação ao poste lá do bairro do Siriaco é verdade e aí no meu caso aqui Alex aqueles aqueles bendito poste do bom pastor na outra vez eu falei que os postes estavam assim acho que agora já está assim está quase encostando no chão e foi um compromisso assumido pelo senhor Eduardo Eduardo acho que é Zornoff que pronuncia o nome dele com nós vereadores na reunião na prefeitura que estaria como urgência né o poste lá do Siriaco porque ele estava no meio da pista há alguns anos um perigo danado e esses postes do bom pastor são três ou quatro postes que estão praticamente caindo tá então era para ter era para ter sido resolvido já desde então a nossa reunião foi no dia 31 aliás 31 de maio né lá na prefeitura então esses dias já se passaram era urgência tá gostaria também só de falar para o presidente que eu concordo também nessa questão aí de a câmara ser mais valorizada são muitas correrias que os vereadores fazem aqui e não não que alguém faça a questão mas acho que é importante sim mencionar ou então avisar quando alguma coisa está acontecendo muitas vezes é feito pedido para que seja arrumado uma estrada ou algum outro tipo de serviço aí o trabalho acontece ou depois de muito tempo o vereador nem é lembrado nem avisado não é feito nada acho que isso faz parte do jogo político então é importante que aconteça mas o meu tema principal aqui é falar um pouquinho do esporte tá ontem tive no estádio municipal acompanhando o pessoal do FLEG o vereador Xandinho também teve presente lá o vereador Tatu também se teve algum outro vereador peço desculpa eu não vi mas é uma singela homenagem aqui ao pessoal do Rainus a equipe de FLEG de Piedade ontem Piedade recebeu a terceira rodada do campeonato paulista o FLEG é um esporte que não é muito conhecido acredito que os vereadores passaram por isso ontem também mas até fomos com o pessoal do Boas do Morro fazer uma batucada lá tinha uma experiência interessante que o pessoal da torcida ou então quem acompanhava quem acompanhou o FLEG desde o começo tinha que estar avisando a gente agora pode batucar agora não pode agora pode é diferente do futebol né você desce o braço o jogo inteiro mas a gente foi aprendendo ali as regras a gente viu o criançado também ali perguntando algumas coisas a gente também perguntando então foi uma experiência bacana ontem durante o dia no estágio municipal então a equipe de FLEG né o Rainuz aqui de Piedade equipe feminina disputou dois jogos ontem ontem teve dez jogos aqui em Piedade eles montaram dois campos dois campos de FLEG lá no estágio municipal e vieram equipes aí de diversas cidades aqui do nosso estado pra essa disputa foi muito emocionante muito emocionante mesmo e muito aprendizado o esporte a gente vive dizendo que ele salva vidas entendeu o esporte é saúde o nosso caso como já disse aqui a gente tem mais aí um pouco de intimidade com o futebol vem trabalhando com isso ao longo dos anos pra atender a criançada e os adolescentes e o FLEG agora também se colocando como um dos esportes mais importantes de nossa cidade eles já são destaques aí no estado de São Paulo e no Brasil agora nessa semana vai ter aqui um evento na Câmara Municipal que é o mérito esportivo onde o vereador Alexandre vai estar homenageando uma das jogadoras a Kelly muito merecimento aqui nessa casa de leis então a gente precisa estar cada vez mais junto apoiando esse esporte que ele é fantástico é bacana de ver ele é bem parecido com o futebol americano mas tem ali suas diferenças menos contato mas a garra das meninas das jogadoras é incrível Nobre uma parte por favor opa deixa um parabéns pra vocês do morro lá do pessoal do Voz do Morro que o pessoal que estava lá disputando a gente ficou muito feliz de vocês estar fazendo lá incentivando bastante eles lá então faz toda a diferença vocês estar ali incentivando aquele pessoal de nossa de piedade parabéns ao pessoal de vocês lá Obrigado vereador a ONG Voz do Morro tem uma parceria com a Rainus com o FLEG isso é uma honra pra nós de estar junto com eles e a gente está aí pra apoiar o esporte eu falo a gente porque a ONG Voz do Morro está no meu sangue isso a vida inteira isso não tem como sair é como se parasse de respirar mas aí dá os parabéns ali pra comissão técnica que é o Daniel que é um batalhador pelo FLEG o Luan toda a comissão técnica lá tem outros profissionais que fazem parte as jogadoras não tem como são as guerreiras o jogo muito pegado muito bacana mesmo tá eu quero destacar também que a nossa secretária estava lá acompanhando os jogos também ontem não dá pra deixar passar e aprendendo mas também aí dá os parabéns pra prefeitura por estar apoiando tem que apoiar mesmo em tudo que precisarem não só o futebol não só o FLEG não só o basquete não só o judô o jiu-jitsu ou o que for mas todo o esporte pra que a nossa cidade seja cada vez mais referência também aqui dá os parabéns pros patrocinadores o FLEG tem bastante gente que apoia que patrocina sem isso não tem como como seguir tá e mais uma vez aí destacando então o jogo de ontem a terceira rodada do campeonato paulista de FLEG nossa equipe de piedade o Rainus jogando muito é um dos destaques o primeiro jogo foi até pra disputar a liderança do campeonato né então é uma equipe que nos orgulha muito tá bom era isso presidente obrigado a presidência que agradece o próximo vereador inscrito é o novo vereador Vand boa noite senhor presidente mesa constituída novos pares público presente servidores da casa e público que nos acompanha é vou tentar fazer o de sempre tratar de vários assuntos é tinha um assunto que não tava aqui na minha listinha mas eu vou como foi trazido aqui eu vou tentar tratar que é sobre a iluminação pública sobre a reunião que nós tivemos com o Eduardo Zornosco presidente da Electro e sobre a taxa de iluminação eu mesmo já fiz um requerimento nessa casa já cobrei a nossa lei de 2014 que criou a taxa de iluminação pública expressamente proíbe não é que é uma é a interpretação é expresso é fácil de entender é proibido cobrança de taxa de iluminação pública em rua ou local que não tem iluminação pública a gente já discutiu aqui se isso é certo se isso é errado mas a lei proíbe foi dito no dia que ah mas quem que cobrar porque aí vai iluminação pública tem gente que paga oito anos e não foi então assim o que me preocupa foi que no dia quando eu questionei se haveria uma resposta pro meu requerimento por parte da Electro porque a resposta da prefeitura foi que encaminhou pra empresa Electro e a Electro ainda não me respondeu estourando o prazo legal a empresa a partir de ser uma a partir do momento que ela é uma concessionária do município ela responde algumas leis que são atribuídas ao poder público essa é uma delas o prazo que ela sempre é a resposta já estourou o prazo legal de resposta que eles tinham pra fazer então por isso no dia eu perguntei na reunião e a resposta que me teve desagrada muito eu creio que não não só a mim mas a todos que aquele que se sentir lesado deve reclamar e não aquele que está lesando deve resolver trocando por miúdos pra que fique fácil de entender a Electro que falou que eles estão cobrando errado a Electro está cobrando errado mas não é eles que tem que parar de cobrar não é eles que tem que fazer isso tudo pra ver onde tem iluminação onde não tem parar de cobrar é quem está sentindo lesado que reclame ou seja você vai ter que ter um trabalho por um erro que não é seu como foi falado aqui a gente teve são muitas e muitas ruas muitos e muitos posses com problema na iluminação essa semana visitei alguns bairros e vi que ainda tem muito lugar com problema na iluminação pública na que existe não está funcionando direito e esse cara que tem iluminação pública na rua e paga ele paga pra ter iluminação funcionando é o que já foi falado aqui presidente o próprio presidente que falou a prefeitura nem a Electro vai devolver esse dinheiro ficou um período ali sem funcionar e a prefeitura não vai devolver essa contribuição pois deveria porque se o servidor o morador está pagando ele deveria ter um serviço de qualidade outra coisa que eu quero tratar aqui sobre o Campininha alguns moradores lá do bairro do Campininha eles procuraram questionando sobre a pavimentação lá do do bairro alguns moradores me disseram que estavam extremamente preocupados porque em 2019 foi anunciado pelas mídias oficiais do município que seria feita a pavimentação que foi assinado o convênio e até agora nada alguns me disseram que foram procurar logo no final da gestão passada o pessoal da prefeitura o pessoal da prefeitura falou que nem projeto tinha ainda aí virou o governo no começo desse aqui o pessoal falou que não estava sabendo tudo creio que foi um problema de transição porém eu tive reunião com o Diego chefe de gabinete do prefeito secretário de serviço público ele me falou que já foi resolvida a situação o bairro do Campininha foi incluído no contato foi incluído na ordem de serviço e aí em 10 entre 10 e 15 dias é para ser feita a ordem de serviço da pavimentação ali da rua do Campininha que foi anunciada em 2019 outro tema que eu gostei de ter tratado na sessão passada acabei não tratando é sobre a energia solar do nosso município eu estou aqui hoje o Humberto está inscrito na nossa tribuna lírica para tratar sobre o assunto eu fiz no ano passado bem no comecinho do meu mandato uma das minhas primeiras indicações uma indicação que eu já tinha levado para o nome do vereador Mauro na legislatura passada e ele fez que seria que o poder executivo mandasse para essa casa porque é ele quem tem a prerrogativa desse tipo de projeto uma lei que os novos prédios públicos os prédios públicos não as novas casas os prédios somente os públicos já saíssem com uma geração de energia própria ou eólica é muito difícil mas energia solar no caso então aqui também estou cobrando que já faz mais de um ano que eu fiz essa indicação eu encaminhei minuto de projeto e a gente está vendo uma crise no setor energético a gente está com uma crise no setor energético e está cada dia mais caro energia elétrica cada dia mais caro tudo então esse seria um meio da gente evitar também sobre a nossa questão do lixo que também entra nessa questão de produção de gestão de resíduos de produção de energia e de foi falado aqui essa guerra da da Rússia e da Ucrânia essa invasão é causou um problema na questão dos fertilizantes eu apresentei para a prefeitura há algum tempo atrás um projeto que seria a instalação de biodigestores inicialmente nas escolas os biodigestores eles fazem a gestão de todo o resíduo orgânico seja resto de comida seja fezes você pode até ligar o esgoto da escola nesse biodigestor esse biodigestor geraria gás de cozinha porque ele consegue extrair o metano na gestão do resíduo eles conseguem extrair o metano esse gás de cozinha poderia ser usado na cozinha das escolas gerando uma economia no que diz respeito a gás geraria uma economia porque hoje a gente não tem aterro sanitário próximo a gente tem que mandar para outro município a gente paga por isso a gente paga salvo engano 22 centavos por quilo ou seja a gente faria fazendo a gestão do nosso lixo a gente deixa de pagar com a gente separando o resíduo orgânico fica muito mais fácil a gente separar o resíduo reciclável ou seja facilitaria em quase todos os pontos essa questão do resíduo e aí geraria gás e o que é o legal desse biodigestor a cada 1 kg de matéria orgânica que você coloca nele você consegue gerar um líquido de biofertilizante esse biofertilizante podia ser disponibilizado podia ser entregue para a nossa casa da agricultura e disponibilizado para os produtores locais de modo que eles queriam um custo a menos eles teriam um fertilizante que é ecologicamente correto que não vai agredir o solo e uniria toda uma cadeia a gente colocaria o resíduo orgânico ele geraria gás ele geraria fertilizante esse fertilizante ajudaria o solo ajudaria a produção de alimentos e seria um custo a menos para o produtor rural local e seria uma ajuda para o produtor um incentivo para o produtor que carrega esse município nas costas hoje o nobre vereador Joacildo falou que foi um desrespeito dessa casa eu concordo foi um certo desrespeito não ter ninguém aqui foi até acho que mais um conflito de horários mas em minha defesa haviam outros vereadores aqui eu particularmente estava numa reunião com uma ONG como presidente de uma ONG uma ONG que constrói casas sustentáveis e escolas eles fazem gestão escolar eles fazem gestão do método montessoriano bilingue é um método que para vocês terem noção em São Paulo a mensalidade mais barata para uma escola com esse método você vai pagar em torno de 4.500 reais 5.000 reais por mês ou seja é um método muito avançado é um método de educação muito bom e essa ONG eles constroem a escola e eles fazem toda a gestão dessa escola então hoje tive uma reunião com o presidente vendo as possibilidades a gente tem que trazer uma unidade para a piedade é claro que é difícil a gente precisa de apoio a gente precisa de empresas que apoiem precisa de apoio do município mas o assunto flew bem mas só não ia tratar desse assunto da ONG permite uma parte nobre vereador só a título de contribuição do que foi dito na tribuna hoje essa reunião na verdade foi convocada pela comissão de agricultura no qual o nobre vereador Joacildo é vice-presidente e ela estava marcada agendada para o dia 31 dos 5 às 9 horas da manhã mas como deu também confrontou reuniões aí foi mudado verbalmente para o dia de hoje talvez seja isso que atrapalhou também é, creio que tinha sido isso então o conflito de horários e dados aí que a gente falou porque ficou um pouco confuso é, eu mesmo tinha, para mim que a reunião seria hoje mesmo mas seria às 6 horas aí descobri que seria às 5 então ficou meio conflitante tudo isso é, só mais uma vez aqui é, ah, para complementar eu acabei, quer esquecer não está anotado aqui esse, além desse biodigestor quando a gente fala de resíduo estive junto com o vereador Alex Silva e com o vereador Caio a gente teve uma reunião com uma empresa que eles fazem o tratamento adequado do lixo e eles conseguem gerar energia elétrica a partir disso isso não tem um custo para o município ou seja, pelo contrário seria uma economia de custo porque todo esse custo que o município teria em transportar o nosso lixo para a Iperó em deixar o nosso lixo lá a gente cortaria porque a gente não deixaria mais o lixo lá e não gastaria mais com o transporte porque a empresa se instalaria no município e geraria energia elétrica e aí a empresa nem uma empresa trabalha de graça o lucro da empresa seria com a venda dessa energia mas a comunidade não é obrigada a comprar energia então isso geraria uma economia para a gente porque eles estão aqui atrás da matéria-prima que é o lixo então assim a gente vem buscando eu junto com os nomes vereadores meios para esse problema do lixo problema de saneamento a gente tem que pensar também aqui no nosso futuro rural a gente pensa em geração de energia própria energia para as nossas escolas para os nossos clientes públicos porque a inflação é o imposto mais perverso a inflação não tem como a gente fugir então o município precisa criar meios a gestão precisa criar meios de se blindar disso aí para que a gente consiga sempre oferecer um serviço adequado para os moradores muito obrigado a presidência que agradece próximo vereador o novo vereador Caio excelentíssimo senhor presidente dessa casa mesa diretora meus nobres colegas vereadores funcionários da casa público aqui presente e o público que nos acompanha pelas redes sociais muito boa noite a todos também vou usar o tema livre para discorrer sobre vários assuntos mas que na verdade estão integrados em um só que é a sustentabilidade e o planejamento da administração para a nossa cidade nós discutimos muito nessa casa aqui os diversos problemas que a população enfrenta e vem enfrentando eu queria começar falando de um tema que ainda não foi abordado na noite de hoje mas é recorrente aqui que é a crise hídrica a gente discutiu o plano municipal de saneamento básico a revisão aqui nessa casa e a gente fez um esforço enorme todos os vereadores para que a gente tivesse garantias e soluções para que a crise hídrica fosse tivesse soluções que pudessem resolver os problemas que a população vem enfrentando há muito tempo já estamos aí quase uma década enfrentando de forma recorrente os problemas o ano passado mais uma vez nós tivemos uma uma estiagem grande que gerou falta de água para as famílias principalmente da zona rural hoje as famílias do centro urbano elas são abastecidas pela água da Sabesp mas sabemos que as famílias da zona rural os agricultores também que precisam afinal a água para abastecimento humano para consumo e também para manter a indústria e a agricultura que a gente sabe que é o nosso nosso carro-chefe e então quando a gente pensa nas soluções o tempo vai passando e a gente não vê ações efetivas de nenhum poder governamental no sentido de gerar soluções próprias para que a gente possa resolver não só resolver a falta de água de quem é das famílias que já tem o fornecimento como fazer ampliação então a gente precisa coordenar esse movimento para que a gente tenha soluções efetivas de todos os entes governamentais porque as soluções não são simples não são baratas então elas precisam que o governo municipal o governo estadual e o governo federal atuem em conjunto para que essas soluções foi falado aqui dos sistemas isolados eles são sim parte da solução é importante a gente usar a captação da água da chuva e os reservatórios é uma fonte renovável a chuva está aí hoje nós estamos tendo uma chuva eu não sou especialista mas um pouco fora de época nos dá um fôlego mas daqui a pouco a gente também tem uma estiagem prolongada não esperada e aí os problemas acabam se agravando então a gente precisa disso como foi bem falado aqui em relação à sustentabilidade sim nós fizemos uma reunião com alguns representantes que tem intenção o vereador Wande citou aqui estávamos na reunião eu o vereador Alex e o vereador Alexandre também é uma empresa que quer pretende ficar com o resíduo sólido residencial e industrial fazer essa gestão e gerar energia ou seja é a sustentabilidade que a gente espera porque nós temos o desafio dos resíduos sólidos ele é nacional e piedade não consegue resolver o que piedade consegue no momento é fazer o que infelizmente muitos municípios nem isso consegue que é coletar os resíduos e destinar para um aterro legalizado em outra cidade mas paga e paga caro para isso sendo que a gente podia estar reaproveitando esses resíduos e gerando energia gerando riqueza a coleta seletiva também precisa ser ampliada a gente conversou fortemente com o executivo para isso tivemos um primeiro evento do dia mundial do meio ambiente no parque ecológico que é um primeiro evento para a gente dar um start a gente sabe que a coleta seletiva há muito tempo também se tenta ampliar a coleta seletiva é um trabalho que tem que ser permanente mas a gente sabe que não vem dando resultado a realidade é essa o município que hoje coleta aproximadamente em média 40 toneladas por dia de resíduos sólidos residenciais industriais por dia e só consegue separar mais ou menos 20 toneladas por mês de recicláveis significa que a gente está falhando e está falhando muito na questão da reciclagem aqui no município a gente já tenta há muito tempo mas não consegue é temos muitas propostas de sustentabilidade mas eu vou discutir em outro momento discutir hoje aqui da questão da água eu queria aproveitar e dizer que a questão da da geração da crise hídrica a gente precisa resolver esses problemas de fornecimento mas a gente precisa fortemente preservar a riqueza que a gente tem aqui no município então nós vamos discutir hoje na ordem do dia um projeto de lei e eu vou usar a tribuna para discutir esse projeto de lei mas como a gente tem 10 minutos e muitas vezes não é suficiente a gente eu vou aproveitar esse tempo que me resta aqui da tribuna livre para falar da proteção dos nossos mananciais a gente vai discutir aí mais uma vez depois de nove anos novamente a proteção a aquela região do bairro do Piraporinha que tem aquela formação rochosa maravilhosa tem corpos d'água tem o rio Pirapora e que frequentemente é objeto de tentativa de exploração mineral e a gente já sabe qual que é o resultado disso nas outras cidades então eu vou discutir esse projeto mas como a história é muito longa todos os vereadores aqui já me viram contar nessa tribuna a gente falou mas infelizmente a gente tem que discutir novamente isso porque é uma solução que foi dada na época em 2013 quando a nobre vereadora Maria Vicentina era prefeita os nobres vereadores a Dilson Nelson é o Cláudio Nadaleto que está aqui presente hoje acompanhando a sessão era vereador na época é esses nobres vereador a Nilza também a Chuca é todos e todos esses vereadores os vereadores que estavam naquela legislatura se empenharam em produzir uma uma legislação do qual eu estava trabalhando na prefeitura como assessor jurídico que pudesse proteger todos os corpos d'água de piedade aqueles que estão expressos na nossa lei orgânica municipal como dever e obrigação do município de piedade de proteger que é o rio Pirapora o rio Sarapuí e o rio do Peixe a partir dessa obrigação expressa textualmente na nossa lei orgânica municipal é que eu junto com a prefeita Maria Vicentina me reuni com diversos técnicos da prefeitura posso citar um grande trabalho aqui dos marbores da Kine e da Damila Bueno que me ajudaram muito a construir a legislação em 2013 que foi aprovada nessa casa para proteger esses corpos e protegendo esses corpos a gente conseguiu proteger a região onde tem o rio Pirapora e onde tem aquela formação rochosa lá do bairro do Piraporinha a legislação foi perfeita ela foi para que todo mundo tenha ciência ela foi questionada judicialmente diversas vezes e nunca conseguiram derrubar essa lei entraram até com uma ação direta de inconstitucionalidade e não conseguiram derrubar essa lei porque ela foi muito bem feita o ano passado nós votamos aqui nessa casa um novo zoneamento ou seja foi revisto atualizado o nosso zoneamento no município e foi referendada aquela alteração aquela alteração foi mantida para continuar protegendo os nossos corpos d'água ou seja hoje a gente tem uma nova legislação aprovada novamente por essa casa que protege todos os corpos d'água do município mas infelizmente todos vocês sabem nós estamos às vistas de novo com esse fantasma de empresas que querem só para concluir presidente obrigado que empresas que querem destruir os nossos recursos naturais então eu vou aproveitar novamente depois da discussão do projeto para explicar melhor o que é isso no momento eu agradeço boa noite a presidência que agradece próximo vereador escrito é o nobre vereador Nelson Prestes peço licença para tirar a máscara meio ruim ainda estou gripado mas vamos ver se dá para a gente comentar um pouquinho dos acontecimentos senhor presidente nobres colegas vereadores mesas constituída população presente boa noite a todos bom primeiro quero justificar sobre a minha presença aqui que subiu o vereador e falou que nós estamos com falta de respeito que eu estava sem condição de vir no momento ainda nem sei se via eu acho engraçado o vereador subir aqui nem perguntar o que foi que aconteceu e já sai falando besteira eu praticamente não gostei e se ele tem muito contato com o senhor com o senhor secretário então peça as coisas que está faltando para o nosso município viu vereador antes de mais nada vai lá fala com o senhor secretário para ele liberar um documento que está lá não sei quantos dias para ele liberar uma produção de Iacon outra coisa pede um documento lá pede um documento que está faltando que já é liberado para fazer para limpeza de tanque você vai lá não tem esse documento então o senhor que é chegado com ele lá faça o favor vá lá e peça e traga os documentos para nós uma parte um momento deixa eu acabar de falar depois eu dou a parte então vereador antes do senhor subir e falar aqui que nós estamos respeitando a pessoa eu não tenho que dar satisfação para ninguém eu não tenho que dar satisfação eles têm que dar satisfação pelo povo eles têm que dar satisfação pelo munícipe que está plantando produzindo e não tem apoio da casa da agricultura isso sim isso é verdade e provo isso daí para qualquer um isso eu falo aqui e provo agora só para dizer eu não tenho que Obrigado. 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 Ainda mais esses caras que a gente paga e não recebe a prefeitoria. Isso daí, o poder público, o prefeito municipal, tem que dar em cima desses caras, mas exigir, não só ficar de brá, brá, brá. Os caras chegam, dão um cafezinho pra eles, vão embora, chau e bença. Não é assim que se faz, não. Tem que exigir. Se for o caso de fazer lei, vai ter que fazer lei pra nós aprovar aqui, pra ser respeitado, porque não temos respeito. Tanto faz como a vivo, eléctro, por ninguém. Isso tem que acabar. A turma tem que dar um pouco de valor pro nosso município aqui. Tem que dar um pouco de valor, saber que o nosso município não é qualquer município, não. É um município que abastece e muito. Tem muita coisa que comer. Aqui o nosso produtor trabalha, levanta duas horas da manhã, três horas da manhã, pra colher a mercadoria, pra mandar pro SEASA, pra dar pra comer o povo e não tem valor. Isso tem que acabar. Isso tem que mostrar pra esses grandalhão lá em cima, pra esses políticos lá em cima, que só sabem cobrar o imposto. Imposto do produtor e muito mais, mas a befeitoria não quer nem saber. Tem alguém que nem sabe onde existe piedade. Só lembra, às vezes, quando ele ser candidato e vem aqui buscar voto. A verdade é isso daí. A verdade é isso daí. Poucos aqui que ajudam aí. Dá pra contar nos dedos dos deputados que vêm aqui. Falam, ó, vocês estão fazendo uma emenda. Como eu recebi as emendas, tem até uma emenda aí, pra Santa Casa, que eu recebi. Tem umas emendas aqui, muitos, todos os vereadores receberam. Alguns vêm aqui ainda dar umas emendas, que estão ajudando muito o nosso município. Porque se não fossem essas emendas, como disse o presidente, nem nós médicos nos postinhos não fomos. Entendeu? Então o sacrifício nosso aqui, do nosso povo, é muito grande. Mas tem o sacrifício, mas não tem valor. Não tem valor. Agora eu só quero ver o que esses povos vão fazer a hora que esses povos cruzaram os braços. Falaram, eu vou criar uma galinha pra me comer, eu vou pegar ovo, eu vou pegar duas vatas pra me tirar leite, vou plantar um pé de café pra eles fazerem um café e moer. Eu quero ver o que esses caras vão fazer. Porque esses caras vão passar em fome. Porque eu quero ver como é ferro. Quero ver como é carro zero. Vamos passar em fome. Então nós temos que ter o respeito aqui no nosso município. E o respeito, o respeito tem que sair do próprio poder público, do nosso prefeito. E lá é cobrado esses caras. Mostrar o que quer o nosso município. Mostrar o que é o sacrifício. Pagando a dupla. O preço que estão pagando pra construir, pra fazer aquela comida, aquela semente gerar na terra. O preto toma sementinha, logo ele está gerando e dando comida pro povo. 230 milhões são os produtores, nossos produtores, que dão comida pra essa gente. Então, teria que ter mais valores. Teria que arrumar um jeito. Agora o dízio. O dízio, o preço que está, como é que vai fazer? Como disse aqui o nosso presidente, como é que eles vão fazer? Será que essa gente não põe na cabeça que o dízio, subindo o dízio, vai subir tudo que é coisa? Porque o dízio sai até desde a semente. Está usando o dízio. Energia elétrica. Vai gerar a semente pra fazer a produção. Chega no final. Agora, veja bem, a gente não precisa ser uma pessoa formada em contabilidade pra fazer uma conta, pra pôr na cabeça desses caras. E se eles pararem de cobrar um tostão de imposto do dízio, do óleo dízio, vai gerar tanta coisa que aquele que vai gerar vai pagar o imposto do dízio. Porque aí vai ter mais serviço. Vai ter mais emprego. Vai ter muito mais. A fábrica vai produzir muito mais. O produtor vai plantar muito mais. Pode até baixar mais o custo. Porque do jeito que está indo, como é que o produtor vai produzir? Como é que vai dar de graça um tempo atrás aí era 50 centavos um pé de alface? Que vergonha! Como é que vai vender hoje? Diga pra mim, pra todos nós. Todos nós. É só parar pra pensar. É só esses caras lá, aqueles aqueles presidentes da Petrobras, aqueles bandos de não sei o que que estão fazendo lá que troca um cada por mês porque acho que um não sabe é pior do que o outro. Não é possível. Eu não sei. Então, eu penso assim, eu acho que nós, nós, piedadeiros, eu acho que nós aqui, vereador, bom, eu já estou aqui muitas vezes, já fui vereador aqui bastante vezes, mas o que eu venho falando, o que eu venho falando parece que não adianta nada. Então, mas a gente tem que tentar. A gente tem que ter acreditado que peda dura vai indo, vai indo, fura. Uma hora ou outra esse negócio tem que estourar. tem que estourar, sabe por quê? Porque o povo vai passar fome como já estão passando fome. E nós temos tudo aqui. Nós temos tudo aqui para a terra produzir e tem os produtores que produzem. Então, eu acho que nós temos que reunir o vereador, fazer um documento aí, qualquer coisa aí, pedir o auxílio. Agora, ele tem que pedir para quem esse auxílio? Para o secretário da agricultura. para tentar ajudar nós em alguma coisa. Você entendeu? Então, eu peço que o vereador esteja tudo do nosso lado, que eu sei que estão, contudo, pessoas que estão com as ideias firmes para fazer o trabalho. E nós vamos tentar fazer alguma coisa. Obrigado, senhor presidente. Essa presidência agradece. Obrigado. 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 Passamos ao intervalo regimental. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Dunizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vandio Augusto Rodrigues. Presente. Passamos a ordem do dia. O projeto de lei número 16 de 2022. O projeto já foi lido. Consulta os nobres vereadores se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Processo 7.890 de 2022. Projeto-lei número 16 de 2022. Autoria do vereador Alexandre Pereira, MDB. Da denominação de Estrada Municipal Paulo Soares, a Rua 5, localizada no bairro Juro Pará. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões. 14 de junho de 2022. Assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Assinam. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Vande Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Processo 7.890 de 2022. Projeto de lei número 16 de 2022. Autoria do vereador Alexandre Pereira, MDB. Da denominação de Estrada Municipal Paulo Soares, a Rua 5, localizada no bairro Juro Pará. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões. 14 de junho de 2022. Assinam. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Gordinho, vice-presidente. E Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Estou por vir em um sistema. Vamos ao meu voto. Por favor. O projeto está aprovado por unanimidade. Passamos a proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2022. A proposta já foi lida e votada em primeiro turno. O consulto nobre espalha e se dispensa a leitura da mesa. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão a proposta à emenda. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Também está aprovada por unanimidade. Passamos ao substitutivo ao projeto de lei número 11 de 2022. O substitutivo ao projeto e a emenda já foram lidos. Consulta os nobres pares e se dispensa a leitura do mesmo. Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Processo 7.870 de 2022. Projeto de Lei nº 11 de 2022. Questão de ordem, presidente. De acordo com a pauta, o projeto terceiro é o 53. Está invertido a ordem aqui. Vamos voltar ao projeto e vamos para o 53. A pauta está invertida, Maurinho. Muito obrigado. Na verdade, teve uma inversão de pauta, peço desculpa. E passamos ao projeto de lei nº 53, também está marcando 2021, é isso mesmo? É isso mesmo, presidente. Projeto já foi lido, consulta os nobres pares e se dispensa a leitura do mesmo? Sim. Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Processo 7.794 de 2021. Projeto de Lei nº 53 de 2021. Autoria, prefeito de piedade. Proposta. Institui o concurso para incentivo ao contribuinte para pagamento em dia de IPTU. Exposição da matéria. O presente projeto apresentado pelo prefeito Geraldo Pinto de Camargo Filho, pretende instituir o concurso para o incentivo ao contribuinte para pagamento em dia do IPTU. Parecer do relator. O projeto de lei em epígrafe tramita de forma regular nesta Casa, tendo sido efetivada a leitura em plenário e emissão de parecer jurídico. Analisando o projeto, também verificamos que ele está em conformidade com as normas em relação à iniciativa e competência. A procuradoria jurídica desta Casa, em seu parecer, fez alguns apontamentos, entre eles a falta de parecer do Conselho Municipal de Contribuintes e os documentos exigidos pelos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, recomendou ainda uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a fim de obter um posicionamento acerca da possibilidade do município implantar o referido sorteio de prêmios. Essa Comissão de Justiça e Redação, em reunião, decidiu por enviar ofício ao Executivo com os apontamentos para que fossem sanados. Em resposta, o Executivo enviou o parecer do Conselho Municipal de Contribuintes os documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e se manifestou quanto à possibilidade de consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, asseverando que o próprio regimento interno do Tribunal de Contas de São Paulo não contempla tal possibilidade. Superada a necessidade de complementação de documentos, restou a questão da validade da norma federal que regulamenta sorteios frente à Constituição Federal de 1988. Data vênia, ao analisar o projeto de lei, entendemos que a Constituição de 88 recepciona o projeto em seu artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e no inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local e no inciso 3, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. O projeto em questão trata sobre incentivo à arrecadação. A arrecadação é competência do município. Para que a administração pública exerça sua função de fornecer de condições sociais básicas, precisa arrecadar recursos através dos tributos. Instituir o IPTU premiado é uma forma de incentivo ao cumprimento da função de arrecadar com eficiência, que é um dos princípios basilares da administração pública. Além disso, é uma oportunidade de educar a população da importância do recolhimento dos tributos em dia. O aumento de arrecadação possibilita que a administração pública oferte melhores serviços públicos oriundos dos recursos dos tributos, o que possui inegável interesse público. Piedade tem registrado uma inadimplência de IPTU preocupante nos últimos anos, o que gera insuficiência de recursos para a prestação de serviços públicos. Por fim, com menor inadimplência, além do aumento de arrecadação, teremos a diminuição da necessidade de ajuizamento de ações judiciais de cobrança, o que certamente vai desonerar o cidadão e o funcionamento da máquina estatal, tanto do executivo quanto do judiciário, gerando economia para todos. Cabe ressaltar ainda que centenas de prefeituras adotam há muitos anos o IPTU premiado. Trata-se, portanto, de uma prática consolidada, prevista em legislação ainda vigente, que não ofende a Constituição Federal. Sobre o tema, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina se manifestou sobre o tema em consulta, disponível no link abaixo. Conclusão. Dessa forma, entendemos que não há impedimentos legais e nem de redação para aprovação do presente projeto de lei. Motivo pelo qual opinamos pela aprovação é o parecer, Sala das Comissões, 14 de junho de 2022, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente e relator, Vande Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 14 de junho de 2022, Joacildo Xavier dos Santos, presidente, José Anésio Xavier Leme, vice-presidente, e Alexandre Pereira, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Voltamos aqui ao substitutivo ao projeto de lei, número 11 de 2022. Como já foi dispensado pelos nobres pares, vou pedir que a nobre secretária faça leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação, processo 7.870 de 2022, projeto de lei número 11 de 2022. Autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, União Brasil. Tomba, em virtude de seu valor natural e arqueológico, a pedreira do bairro do Piraporinha. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 9 de junho de 2022. Assina, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivande Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 14 de junho de 2022. Joacildo Xavier dos Santos, presidente. José Nézio Xavier Leme, vice-presidente. E Alexandre Pereira, membro. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 9 de junho de 2022. Assino Alexandre Pereira, presidente. Neuza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. E Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir seu trâmite nesta casa. Sala das Comissões, 14 de junho de 2022. Nelson Prestes, de Oliveira, presidente. Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente. E Mauro Vieira Machado, membro. Coloco em primeira discussão a emenda número 1 ao substitutivo do projeto de lei número 11. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação a emenda. Gente, só por uma questão de ordem, o sistema está aparecendo aqui que é para a gente votar o projeto, não a emenda. O sistema está para votar o projeto como um todo, não só a emenda. Então, faremos a votação da emenda nominal. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a chamada nominal. Quem estiver de acordo, concorda com o sim, quem for contrário, com o não. Lembrando que a votação é da emenda número 1 ao projeto. Adilson Castanho. Eu não voto. Não voto. Alex Pinheiro da Silva. Sim. Alexandre Pereira. Sim. Caio César da Silva Martori. Sim. Jefferson Donizete Cardoso. Sim. Joacildo Xavier dos Santos. Sim. José Anésio Xavier Lemes. Sim. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Sim. Mauro Vieira Machado. Sim. Nelson Preste de Oliveira. Sim. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Sim. Vande Augusto Rodrigues. Sim. A emenda está aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão o substitutivo do projeto de lei número 11. O diagnóstico presidente, peço a dist beepersa do instrumento regional. Oprograma pasa continuing, ROMA intensamente, o instrumento regimental. E eu vou,務ante de mais nada,'t pistazane o tomamento pra todos entendam. O tombamento é um instrumento criado para que a gente preserve o patrimônio natural, artístico, histórico, arqueológico. Esse, no caso, é um tombamento de um patrimônio natural e arqueológico. O que o tombamento produz? Qual o efeito? O efeito do tombamento é proibir que qualquer pessoa venha a destruir, a mutilar, a tirar um pedaço, a acabar com aquele bem. Com o tombamento daquela pedreira, não fica proibida a exploração dela, mas fica proibida a destruição. Ou seja, se alguém quiser explorar ela para turismo, para qualquer outra coisa, ainda pode. O que não vai poder é exercer, por exemplo, a mineração, que é uma atividade que vai acabar destruindo a pegra. Por que a gente protocolou aqui nessa casa esse projeto? Por que eu fui atrás, eu estudei, eu vim aqui e protocolei? A gente já tem algumas leis, por exemplo, que tornam ela uma área de preservação, que estão vigentes no nosso município e que nos trazem alguma segurança. Mas, ainda, esse fantasma dessa mineradora se instalar naquela pedreira, vem assolando o nosso município. Recentemente, no final do ano passado, começo desse ano, fomos chamados para uma reunião, onde fomos informados que a pedreira havia ganhado uma ação judicial e se instalaria. O nosso presidente da Câmara trouxe a música pra gente. Fui conversar com o prefeito, o prefeito disse que realmente era isso. Eu, particularmente, aqui não... Correndo risco, até, de ser antiético, porque eu não sei quem foi o advogado que orientou nesse sentido, mas eu, como advogado, entendo que a sentença e a decisão não diziam que não condenavam o município a expedir a certidão positiva para que a empresa se instalasse e com a preocupação de que realmente pudesse vir uma decisão lá na frente ou que, como ali é uma área de preservação, um dia viesse a ser feito um acordo de compensação ambiental para que fosse autorizada a exploração ali. Eu resolvi protocolar esse projeto do tombamento, que aí não existe acordo de compensação ambiental, não existe nada que consiga passar ou costurar isso, a não ser a revogação da lei, que eu aposto que ninguém o fará, porque todos aqui defendem aquela pedreira. Esse tombamento é um tombamento provisório. Por que provisório? Com a aprovação dessa lei, que eu creio que hoje nós iremos aprová-la, deverá ser criado um conselho no município, que já existe a lei que obriga a criação desse conselho. Esse conselho não foi nomeado, então esse conselho precisa ser nomeado pelo prefeito. E é esse conselho que vai dar o tombamento definitivo. Por quê? A nossa Constituição Federal fala que todo processo, seja ele cível, trabalhista, criminal ou até mesmo administrativo, é necessário contraditório e ampla defesa. Então, com a aprovação dessa lei, esse conselho deve ser nomeado pelo prefeito. Eu já fiz requerimento nessa casa solicitando a nomeação desse conselho. E com a nomeação, eles irão colher a defesa da mineradora e após fazem o tombamento definitivo. Na defesa, provavelmente eles vão alegar alguma nulidade, é isso que geralmente acontece, mas eu particularmente nunca vi um processo administrativo que veio a derrubar o tombamento provisório. Então, esse tombamento de hoje é uma segurança gigantesca e é a segurança definitiva de que a gente não vai deixar uma mineradora se instalar nessa pedreira. Aqui eu vou fazer um pouco diferente hoje, geralmente eu preparo um discurso. E eu resolvi hoje, nessa tribuna, nessa discussão, responder algumas pessoas que me questionaram sobre o porquê desse projeto, que são contra esse projeto. Um ex-secretário de gestão aqui no município veio criticar e disse que eu deveria retirar esse projeto porque esse projeto está atrasando o município, está impedindo o município de ser piedade do desenvolvimento. Eu queria que esse cara fosse falar para o pessoal lá de Maceió, para 64 mil famílias de Maceió que tiveram que sair da sua casa porque o bairro afundou com o desenvolvimento que uma mineradora levou para lá. Eu queria que ele fosse para a Piatã e explicasse para a população de Piatã e região lá na Bahia todas as pessoas que perderam as casas porque as casas vieram a ruir, o que esse desenvolvimento traz. Eu queria que ele explicasse para o pessoal de Piatã de onde é que eles vão tirar água agora porque em Piatã aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui. Brigaram, conseguiram instalar uma mineradora numa pedreira perto de uma nascente e hoje o município não tem água. Eu quero que esse secretário que veio falar que eu não tenho conhecimento de causa inclusive fez uma graça, falou que a água brota da pedra. Falou que eu não tinha conhecimento. Então acho que ele deveria buscar conhecimento porque para vir falar aqui eu não vou falar sem me embasar. Então eu peguei um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Federal da Bahia que fala sobre o afloramento da água em regiões rochosas. Aquíferos primários são formados por rochas sedimentares. Então a água, de certa forma, sim, brota água. A rocha, perdão. Brota água. Então o secretário que ele é o sabichão, se ele quiser, semana que vem a gente vai votar o segundo turno. Ele que se estreva na tribuna livre vem aqui explicar o ponto de vista dele. Um outro me questionou sobre a propriedade privada, que eu deveria respeitar a propriedade privada. E a propriedade privada de quem mora na casa e vai perder a casa, vai ter que sair da casa? Essa propriedade não tem que ser respeitada? E a propriedade que implanta na região? E a nossa propriedade piedade, sal de pirapora, da soiaba, que usa água daquela região? Essa propriedade privada não precisa ser respeitada? É muito fácil você vir com o discurso de que a gente tem que respeitar a propriedade privada, que a gente tem que gerar desenvolvimento. Quando você está aqui no centro da cidade, você está longe, você não vai estar lá engolindo pó, você não vai perder sua roça, você não vai correr isso da sua casa rachar, da sua casa ruim. A nossa própria Constituição Federal traz essa questão do tombamento, traz a questão do artigo 225. O meio ambiente equilibrado é um direito de todos. E não é o direito de propriedade que vai passar por cima do direito de meio ambiente, do meio ambiente adequado, do meio ambiente equilibrado, do direito de consumo à água. Quem fala, aqui um outro argumento, a mineradora lá, aqui é só para fazer uma diferenciação, quando eu falo pedreira, eu falo da pegra, quando eu falo mineradora, eu falo da empresa. Então, se em algum momento eu falar que eu defendo a pedreira, é porque eu defendo a pegra. A pessoa que defende a instalação da mineradora, fala, ah, vai gerar emprego. Mas e os empregos que o pessoal da roça lá, o pessoal dos agricultores já eram lá? Na quinta-feira, em domingo, eu fui junto com o Walter Servidor aqui da casa, que eu agradeço muito por ter me acompanhado, visitei algumas pessoas. Só o Paulinho que está aqui hoje gera mais de 20 empregos naquela região. Será que a mineradora vai gerar mais que 20 empregos? E o senhor Ivanir, quantos empregos ele gera? Quantos empregos são gerados naquela região que vão deixar de existir para a gente gerar o quê? Meia dúzia de emprego? Porque hoje em dia está tudo automatizado. Então, esse discurso de que vai gerar emprego é um discurso hipócrita e falso, e falacioso. É um discurso de quem não está nem aí para nada e quer que instale lá porque não vai incomodar ele? Então, não é um problema dele. Só para voltar aqui a falar do município de Piatã, na Bahia, Piatã passou pelo mesmo problema que o Piatã passou, só que lá eles não seguraram a mineradora. Hoje eles têm problema hídrico. Hoje eles têm problema porque seis bairros tiveram que ser desalojados porque as casas começaram a ruir, as casas começaram a cair. Aqui hoje, o Humberto está aqui acompanhando a sessão, vai ter um espaço na Tribuna Livre, peço até que ele explique a questão da rocha cristalina, a formação rochosa que ele me explicou, do porquê a rocha é importante para a água, o porquê que causam essas rachaduras. O município, aqui é um município que tem uma vocação agrícola, a vocação do nosso município é agrícola. Então, não faz sentido que a prefeitura, que qualquer pessoa autorize a instalação de uma mineradora. A nossa vocação não é extrativista, a nossa vocação é agrícola. Foi como o camarão falou, a vocação de piedade é a vocação do cara que acorda duas horas da manhã, põe a mão na massa, põe o pé na terra e vai gerar renda para o município, vai pôr comida no prato dos outros. A gente vai correr o risco de instalar uma mineradora na cabeceira do nosso rio e tirar a água dos produtores, por exemplo? Porque tem o discurso do pessoal, ah, gera renda, vai gerar imposto para a prefeitura. E a agricultura não gera? O pessoal não conseguiu entender direito ainda o efeito que isso vai ter. A gente fala de agricultor, a gente tem um agricultor aqui do nosso lado que vai ser afetado diretamente pela pebreira, o nobre vereador Zé Nézio. A gente que em piedade tem que defender o cara que está aqui, está trabalhando aqui, e não acionista de empresa que nunca pisou em piedade, talvez não seja nem brasileiro, e vai encher o bolso com o que é nosso. A gente não pode deixar destruir o que é nosso. A piedade é um município de interesse turístico. Por que não explora aquilo lá para turismo? Pô, já pensou a gente vender uma ideia de que ali vai ser a comida mais fresca que você vai comer na sua vida? Monta um restaurante ali, usa sócios locais para comprar o produto que vai ser servido ali? O município já devia ter criado uma força tarefa para ir atrás dos proprietários dessa região, conversar com eles para tirar essa ideia dessa mineradora e investir, por exemplo, no turismo ali da região. Quantas pessoas vão naquele espaço de... Para me pedir o nome agora? Espaço Recrua... Obrigado, prefeito. Quantas pessoas saem aqui do centro de piedade, vão lá para o Espaço Recrua de Bike, às vezes para tirar uma foto e tomar um suco? Por que a gente não criou uma ciclorota até lá? Esse projeto, hoje, esse tombamento, vale não só a nossa segurança hídrica, não vale só o nosso meio ambiente equilibrado, não vale só a preservação da agricultura, a preservação de emprego, vale o sossego da população. Vale o sossego dos moradores. A gente, como vereador, não pode permitir que a cada dois, três anos, os moradores tenham que ficar de cabelo em pé, porque está com o risco de voltar esse papo da pedreira, de alguém se instalar, de uma mineradora ir lá se instalar e acabar com o sossego deles. Eu fui na casa de um senhor, junto com o Walter, na quinta-feira, e ele me falou uma coisa que me marcou. O Walter falou, cara, já pensou o seu telhado aqui cinza de poeira? Porque vai ser explosão todo dia. Ele falou, cara, o problema não é o meu telhado cinza, o meu telhado cinza eu não estou ligando, o problema é o meu pulmão cinza. Já pensou o que é você respirar um ar, com aquela poeira, com aquele pó de pegra, o dia inteiro de um monte de explosão, o barulho que isso vai causar, o inferno que isso vai causar na vida das pessoas? Hoje eu peço o voto favorável dos meus nobres colegas, não pelo meu projeto, mas pelo abaixo-sinado que teve mais de 7 mil assinaturas, pela população do bairro, pelos nossos produtores, pelo setor que gera 60% da nossa economia. 60% da economia de piedade é do produtor rural. É a agricultura que gera. Quem gera a maior parte da renda hoje no nosso município é o agricultor. Não faz sentido a gente virar a costa para o agricultor e defender que uma mineradora vem aqui só porque eles prometem que vão cuidar da estrada que eles vão passar e vão dar pegra para o município. Tem coisa que o dinheiro não compra. Saúde, a saúde perfeita é uma delas. Sossego é uma delas. Paz é uma delas. Você nascer, você ser criado, você crescer num local e você ter o direito e exercer o seu direito de morar na sua casa, é um dever nosso. E a gente não pode deixar que o dinheiro de alguém cumpre esse direito da pessoa. Então, aqueles que defendem que uma mineradora vai gerar emprego, a gente é demonstrado que é mentira. Aqueles que defendem desenvolvimento, não vai trazer desenvolvimento. Pelo contrário. Aqueles que defendem que os danos podem ser compensados, eu não sei onde pode ser compensado. E se for precisar de exemplo, eu citei aqui dois municípios, mas tem vários outros municípios que acabaram virando cidades fantasmas por conta de mineradoras. Então, novos colegas, eu peço o voto favorável de vossas excelências para que a gente aprove esse projeto e dê um fim a esse inferno que é na vida das pessoas que moram naquela região. Obrigado. Presidência, que agradece. Continua em discussão. Senhor presidente, mesa constituída, novas colegas vereadoras. Bom, eu acho que eu sou o vereador mais velho aqui do... de todos eles, né? Eu e a Xurca. E a gente vem acompanhando esse... esse... como é que é? Esse episódio já há tempo. E... Então, a gente... a gente... que é a Pia da Dense, a gente conviveu a vida inteira vendo aquele patrimônio ali, histórico, na... na região do... Pirapuorinha. E... Então, nós passamos momentos difíceis lá, pressão em cima de pressão, já foi no começo da época da... da... da prefeita, que era a prefeita Maria Vicentina. E eu estava lá, e nós vimos lá quanto que nós fomos pressionados em cima, mas nós não rodamos o pé. porque... porque lá não tem dinheiro que pague. A gente sabe que lá é uma fortuna que está lá. Por causa disso que esses caras estão em cima para... para destruir aquilo lá. Porque lá está um... lá está um dinheiro que... que é muito dinheiro. Já se viu falado em muito dinheiro, em muito dinheiro, que não dá nem... nem para contar o dinheiro que está lá naquilo lá. Então, você vê que a ganância... a ganância é terrível, a ganância. Então, o que que acontece? O que que acontece? Esses caras que estão querendo destruir aquilo lá, não seria melhor eles pegarem, usar aquela... e montar lá um... um... vamos dizer, um restaurante para os... para os pessoal virem de fora e ficar lá, passar o dia, montar um hotel em cima daquilo lá. Se eles querem ganhar dinheiro, por que que eles querem... ganhar dinheiro? Por que que eles não pensam na cabeça de ganhar um dinheiro decente? Porque ele está lá fazendo uma coisa bonita, preparando lá um... um almoço para quem vem de fora, como tem o boronco do bugio ali, que vem gente que tem dinheiro gastar e ganha muito dinheiro. Vem de pegar e fica pensando de... arrebentar tudo, de estourar aquilo lá para acabar com... com tudo aquilo lá. Então, é isso que eu falo, gente. A... a... a saúde da gente... a saúde da gente não tem dinheiro que pague. Mas, para essa gente, a saúde para eles dos outros não estão nem aí. Entendeu? Não sabem que vai causar até câncer, aquele pó que dá lá no estuco. Como tem pessoa aqui em Votorantim, tem um amigo aqui em Votorantim que já morreram por causa do pó da... da... daquela... daquela pedra. Entendeu? Então, é terrível, gente. Nós temos... nós temos... eu vou ser bem sincero, nós temos... debatendo com os monstros aí que não dão valor para a vida de ninguém. Na verdade, é isso daí. Que seja verdade, é isso daí que... que nós estamos enfrentando pessoas que não estão nem aí. Só querem saber de poder, de dinheiro. que eu acho que não é tudo na vida da gente. Não é verdade? Então, nós vem batendo, rebatendo isso daí e nós vamos bater de frente, sim. Nós vamos bater de frente com todos os vereadores aqui, estão no mesmo... estão todos eles no mesmo... no mesmo... no mesmo... pensamento. Cada um tem um pensamento, mas esse pensamento é tudo pensamento positivo se depender de nós, se depender de nós, a Câmara Municipal, a Piedade, não vai acontecer nada naquilo lá. Se eles quiserem que fazer, que façam sim, mas façam uma coisa decente. Não Deus o livre guarda, você vai cuidar daqui, mas tem uma cidade vizinha aqui em Assalto Piraporo, você tem todo lugar e é só buraco. Coisa triste aqui lá, buraco, tem um lugar que tem um monte de água lá, joga um carro, rouba um carro, joga um carro e já tem que encontrar até gente morta naquele lugar, naquele buraco, tanta água que tem lá de não sei quantos metros. Nós não queremos isso aqui nem por nada nessa vida. Então, nós vamos bater, nós vamos bater sim, bater pesado. Se depender de mim ou de todos nós aqui, eu tenho certeza, eu tenho certeza que não vai acontecer nada. porque até agora nós seguramos, já faz muitos anos que vem isso aí. Até agora, aquela lei que já foi feita, já segurou, já conseguiram entrar com documento, não adiantou, o maior que disse o doutor, o vereador Caio aqui. Você entendeu? Então, nós estamos fazendo de tudo, gente. E eu tenho certeza que se depender de nós, nós vamos fazer o que puder. Porque, de cara feia, nós não temos medo. esse cara feia, nós não temos medo. Nós temos que ser dignos. Nós temos que ser, nós, quando nós sumimos essa, 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 essa câmara aqui, nós erguemos a mão e juramos defender o povo de piedade, o município de piedade e é o que nós vamos fazer. Porque, lá está uma coisa que, divina, que é o maior patrimônio que nós temos lá. nós já falamos outro dia aí, eu já falei nessa tribuna outro dia. Nós temos duas coisas, muita coisa em piedade histórica, que é a pedreira e a vila Elvio. A vila Elvio também está no nosso papel. Isso nós temos que dar um jeito de restaurar aquela vila Elvio, fazer o que nós vamos fazer para a pedreira. Então, gente, nós, nós temos que pôr uma coisa na cabeça. Porque a nossa vida, a nossa vida, nós temos que preservar. E também nós sabemos que nós não vamos durar para sempre. Mas e as nossas crianças, os nossos netos? Não é verdade? Então, nós aqui estamos defendendo, não é para nós, não é para vocês que estão aqui. Nós daqui um dia nós partimos daqui, nós vamos embora desse lugar. Nós vamos, nós vamos sair, mas e os nossos netos? E aqueles que vêm, que dependem da própria terra, da própria água, da própria rio Pirapora aqui. Então, e não é só que piedade, tem aí essa cidade para baixo que depende de tudo aqui, dessa água aí. E se acontecer uma ironia do castigo lá, de estragar aquilo lá, muita gente aqui vai passar nessa cidade. É o que nós não queremos. Nós, se depender de nós, nós, eu, eu estou, eu estou, eu vou pôr a cabeça no travesseiro e vou dormir tranquilo. Eu acho que eu não vou dormir tranquilo porque eu estou meio ruim dentro da garganta ainda, mas eu garanto que sobre a pedreira eu vou ficar tranquilo. E eu garanto que é a mesma coisa que estão todos nós aqui, vereadores. E nós vamos defender se sair com unhas e dentes. Obrigado, senhor presidente. da presidência que agradece e que o projeto continue em discussão. o presidente adeus queria cumprimentar a mesa constituída também no obra de vereadores. Queria também cumprimentar minha querida vereadora Chuca, onde cumprimento todos os moradores do bairro de Piraporinha e a família do Rodrigo Machado de extrema importância, o Paulinho, o Orlando Cabral e todos vocês ali da família Chaveira ali que representam o nosso bairro Benedito e vocês que nos acompanham pelas plataformas digital. E quero cumprimentar também o ex-vereador Claudio Nadaleto. Enfim, a todos e eu boa noite. Bom, parabéns, vereador Wande, meu projeto. Quando o senhor comentou se podia contar com o meu apoio, eu voto mais de mil vezes esse projeto. Porque, olha, eu sei a luta antes da prefeita Maria Vicentina, dos moradores ali, defender a pedreira. Eu sei o movimento, eu fui uma das pessoas que assinei junto com mais de sete mil assinaturas, corri atrás da assinatura porque, olha, eu cresci ali, estou ali até hoje. E eu vou dizer uma coisa, eu sei da importância dos nossos agricultores. Os nossos agricultores fazem história. O vereador Wande, quando o senhor citou que é gerado ali X emprego, é muito mais, vereador. Só o Ivanheiro Rodrigo com a família dele e o Paulinho Riscala, eu olho ali, direto e indireto, mais de 200 empregos. E esses heróis já eram ali, pagando impostos para o município, produzindo alimento, matando a fome do nosso povo brasileiro. Esses nossos agricultores, meus amigos, esse tem o carinho e o meu respeito. Então, eu sou contra a exploração, vou ser sempre contra. Já tem meu voto, viu, vereador. Quero ressaltar também, vereadora Maria Vicentina, quando a senhora foi prefeita, a senhora fez um trabalho que a senhora também, junto com a equipe, com a da Mila, como foi citado aqui, com os demais vereadores, que já estava na casa, o vereador Adilson também, o vereador Açuca, fizeram um trabalho, o vereador Mauro ainda não tinha assumido, mas participou também, é um trabalho assim, em prol da pedreira, da permanência da pedreira. Então, se você trabalha naquele projeto, uma lei em preservação, então, parabéns, vereador, eu trabalhava na Secretaria da Agricultura, até então, era diretoria, eu trabalho também, do Osmar, também, que foi atuante no projeto. Então, vereador Caio, é uma luta. O vereador Vannes, falando muito bem aqui, falou muito bem, como o vereador Nelson, colocou as palavras com sabedoria. Nós temos que cuidar daquilo que é nosso, das futuras gerações. Eu não quero, ali, que os meus netos, meus filhos, sofram consequência, no futuro, de um desgaste. Então, nós temos que nos defender, que é um patrimônio da humanidade, é de pedagos, da humanidade. Deus, que o mundo se construiu, a pedreira já é existente, e outro, tem 182 anos, muito simples, sempre compramos pedra, para colocar nas nossas estradas, então, não venha com essa onda, esse cara de querer explorar a pedreira ali, que vai gerar renda e imposto, que é jogar a conversa fora. Quem tem que ter o respeito, é o nosso povo, que mora na região ali, nossos agricultores, que fazem a diferença. Obrigado, presidente. A presidência que agradece, continua em discussão. Senhor presidente, peço dispensa das formalidades regimentais, já fiz uso da tribuna, vou direto à discussão do projeto. Eu peço a paciência dos nobres, para a discussão do projeto, porque, nosso regimento diz, que a gente não pode desviar, da discussão dos projetos aqui, mas, para a gente discutir, o porquê esse projeto está nessa casa, e eu gostaria de parabenizar, o nobre vereador Vande, por ter proposto o projeto, para a gente entender, porquê que ele está nessa casa, a gente precisa discutir, o que foi feito até aqui, para que fosse necessário, novamente, a proteção, daquele, daquela riqueza natural, do município de Piedade, localizado no marido Piraporinha, por que que veio, para o legislativo, novamente, essa discussão, a discussão, da proteção. os meus, os colegas que me antecederam, e eu mesmo, que usei a tribuna no tema livre, expliquei um pouco, o que todo mundo já sabe, da importância da preservação, daquela riqueza natural, da importância econômica, da importância ao meio ambiente, da importância social, dos moradores que lá vivem, mas a gente precisa entender, e eu acho que a pergunta, que todos os moradores, se fizeram, quando esse assunto voltou à tona, é, por que, se, já tinha sido dito, que as leis, aprovadas, aqui no legislativo, e referendadas, pelo executivo, protegeram, por nove anos, aquele local, por que, novamente, o fantasma, foi a expressão, que eu utilizei, aqui na hora do tema livre, que me veio à cabeça, que é um fantasma, é um, uma, uma possibilidade, que assombra os moradores, por isso, eu utilizei, essa expressão, é um fantasma, assombra, como bem, esplanaram aqui, os colegas que me antecederam, assombra a possibilidade, de destruir, residências, de destruir, agricultura, de destruir, empregos, de destruir, vidas, por que, esse fantasma, está de volta, bom, eu vou explicar, para vocês, por que, esse fantasma, está de volta, em 2013, quando foi aprovada, a alteração, do zoneamento, para proteger, as nossas, os nossos corpos, d'água, como expliquei, anteriormente, essa lei, tentou, ser, declarada, inconstitucional, a lei municipal, aprovada, nessa casa, houve, uma tentativa, judicial, de declará-la, inconstitucional, mas, eles falharam, que a lei, foi sim, bem feita, eu não, vou me esquecer, do dia, que essa lei, veio, para aprovação, nessa casa, os vereadores, que estavam, na legislatura, que eu citei, anteriormente, lembram, que, 30 minutos antes, a gente teve, que fazer uma reunião, que foi enviado, um ofício, pedindo, para os vereadores, não aprovarem, aquela lei, de proteção, dos corpos, d'água de piedade, inclusive, com palavras, que deixavam, os vereadores, temerosos, mas, não, a sociedade, já estava, mobilizada, foi citado, aqui, um abaixo assinado, de 7 mil, assinaturas, mas, quem lembra, foram feitas, passeatas, mais de uma, reuniões, lá no Piraporinha, com a comunidade, a comunidade, se mobilizou, a TVT, veio, fez reportagem, porque, a sociedade, já, há nove anos, dizia, não, para a exploração, depredatória, do município de piedade, ninguém, quer isso, então, nesse sentido, a sociedade, se mobilizou, mas, a pressão, era muito grande, como disse, o vereador Nelson, a tribuna, essa tribuna livre, também, foi usada, não só pelos parlamentares, mas, pelas entidades, de defesa do meio ambiente, quero lembrar, aqui, a saudosa, professora Ruth, que, representando, a associação ecológica, São Francisco de Assis, ela, subiu nessa tribuna, para defender, o meio ambiente, defender, aquele local, e ela, foi processada, pela empresa, só que, nós, vereadores, nós, somos invioláveis, nos nossos pensamentos, e no que a gente, diz aqui, nessa tribuna, por isso, e por defender, o meio ambiente, é que a gente, não tem medo, por isso, que naqueles, 30 minutos, que antecediam, aquela votação, da lei de 2013, eu disse, aos vereadores, podem votar, com segurança, a aprovação, dessa lei, ela, não vai ser derrubada, como, de fato, não foi, e em 2020, em 2021, ano passado, como eu disse, a nova lei, do zoneamento, não só, ratificou, a zona, de conservação, de mananciais, que foi criada, pela lei de 2013, como, inclusive, ampliou, a proteção, hoje, a proteção, expressa em lei, ela é melhor, até, que muitos municípios, aí, então, é, só que a gente, chegou aqui, porque, a diretoria, de agricultura, que na época, era responsável, pela, expedição, da certidão, de uso e ocupação, do solo, depois da lei, ela, como deveria, declarou, que naquele local, não poderia se instalar, uma pedra, ela deu uma certidão, negativa, e essa certidão, foi suficiente, para proteger, aquele local, só que, a coisa de, dois, três anos, foi, eu quero lembrar, também, que em 2015, a prefeita Maria Vicentina, também, propôs, a criação das secretarias, porque, até então, nós só tínhamos diretoria, no município, e, na secretaria, de desenvolvimento rural, e meio ambiente, que foi criada, pela legislação, que a prefeita propôs, ela dizia, expressamente, que é competência exclusiva, da secretaria, ou seja, só a secretaria, de desenvolvimento rural, e meio ambiente, pode expedir, a certidão, de uso e ocupação, de solo, é óbvio, quem vai cuidar, do meio ambiente, o departamento, do meio ambiente, que está ligado, à secretaria, e a coisa, de dois, três anos, foi expedida, ilegalmente, uma certidão, de uso e ocupação, do solo, por outro setor, da prefeitura, que não era, secretaria de desenvolvimento, rural e meio ambiente, é por isso, que a gente está, nesse imbróglio, e essa expedição, dessa certidão, é que foi usada, para tentar, ludibriar, o poder, o poder, judiciário, dizendo que sim, a empresa poderia, se instalar lá, mas o jurídico, da prefeitura, está mobilizado, em anular, o que isso gerou, e nós, aqui, estamos fazendo, nossa parte, eu certeza, que essa lei, vai ser aprovada, hoje, aqui, para proteger, ainda mais, aquele nosso patrimônio, como foi dito aqui, por favor, Nobre, só para, para a gente trazer, aqui ao debate, que o servidor, que a época, fez essa certidão, ilegal, hoje, atua como advogado, representante da empresa, aqui em Terade, para a gente entender, mais ou menos, o que, o que vem acontecendo, pois é, meus amigos, pois é, mas, nós temos, uma sociedade, guerreira, a sociedade, civil organizada, e os parlamentares, nós, representantes do povo, estamos com o povo, e sempre estaremos, foi falado aqui, do turismo, né, vocês imaginem, guardadas, as devidas proporções, se você olhar, aquela formação rochosa, vocês imaginem, alguém aqui imagina, ser implodido, o pão de açúcar, para explorar a mineração, alguém imagina isso, por óbvio que não, então, por que, que a gente não pode, é, fazer o bom uso, das nossas riquezas naturais, com desenvolvimento, de rapel, de voos, através de parapente, e outras, porque a gente, conhece a formação lá, restaurante, como foi citado aqui, turismo rural, que tem crescido muito, no nosso município, graças a Deus, por que, que a gente não pode usar, esses artifícios, para gerar emprego e renda, podemos sim, destruir não, porque como foi bem dito, aqui a destruição, só traz prejuízos, os supostos benefícios, também vou usar, mais uma analogia aqui, é que nem quando, uma prestadora de serviço, liga para você, falando que aquele serviço, é maravilhoso, e aí você fecha o contrato, aí depois você descobre, que é, só cascata, e aí você não consegue, nem desfazer o contrato, todo mundo aqui, já passou por isso, com uma prestação de serviço, só para concluir, então, parabenizo mais uma vez, o vereador Vandes, a sociedade piedadense, os vereadores, todos que estão mobilizados, e a gente precisa, se mobilizar fortemente, para isso, precisamos estar vigilantes, para proteger, as nossas riquezas, peço a aprovação do projeto, obrigado e boa noite. A presidência agradece, continua em discussão. mais uma vez, peço dispensa das formalidades, inicio a fala, dizendo que, sou totalmente favorável, a mais um projeto de lei, da autoria agora, nobre vereador Vandes, no sentido, de, impedir, qualquer tipo de exploração, naquela região, Deus me deu o privilégio, de estar nessa casa, pela quarta vez, e eu acompanho, essa discussão, desde o início, e a gente sabe, que os investimentos, nesse segmento, como disse, nobre vereador Nelson, é incalculável, e a gente sabe, que, não em todos os municípios, mas muitos municípios, sofreram, pela incompetência, pela falsidade, dos representantes públicos, porque a sociedade, mas o poder, público, unido, dificilmente, perdemos uma guerra, é mais um mecanismo, parabenizo, nobre vereador, pela, proposta, colocada, nessa casa, que eu tenho certeza, que é unânime, e nós temos, mais mecanismo, hoje, com, o que tivemos, no final do ano passado, aprovados, nessa casa, que é, plano diretor, zoneamento, nos dá, mais amparo ainda, já passou da hora, não somos nós, vereadores, que podemos fazer, mas existe, na revisão, uma coisa chamada, área de preipição, área de preipição, nada mais é, do que o município, pós a lei, que nós aprovamos, demarcar, lá, e diversos outros pontos, no nosso município, o executivo, tem que pôr isso, em prática, já, porque isso, é mais, um amparo, como, o nobre vereador, Caio, explicou, eu vou entrar, nessa linha, área de preipição, nada mais é, que uma vez, ela demarcada, o proprietário, para ele fazer, qualquer tipo, de comercialização, ele primeiro, tem que ouvir, a prefeitura, ele primeiro, tem que ouvir, o poder público, se o poder público, tem interesse, naquele local, então isso, meu presidente, só um, 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 o nosso município, o nosso município, vocês têm uma ideia, pessoal, o nosso município, tem mais ou menos, 84 pedidos, de área, para minérios, você vê o tanto, de pedido que tem, então, é absurdo, é, você abre a porta, para um, vai ter que abrir, para todos, você imagina, o que que pode acontecer, né, presidente, obrigado. Eu que agradeço a contribuição, nobre vereador, então, nessa linha, isso passou da hora de ser feito, isso, o município tem que fazer, para onde? O conselho, como disse o nobre vereador, Wande, não depende desta casa, depende do executivo, o executivo, também tem que fazer, eu sei que o prefeito, está lá, empenhado, eu estive com ele, no local, fomos junto, com o promotor público, do Gaema, Sorocaba, que é mais um órgão, para defender, o nosso meio ambiente, e que tem muito interesse, na nossa região, porque não só, piedade, sofre com tudo isso, os municípios, que estão, abaixo de nós, também sofrem, né, tenho certeza, que mais esse projeto, mais esse mecanismo, para defender, o que é nosso, vai ser aprovado, e nós temos mais ainda, e por último, eu digo, não existe nada, mais forte, do que chamado, impacto de vizinhança, o impacto de vizinhança, já conversei com o prefeito, ele tem que contratar, uma empresa, para discutir, porque geralmente, quem vai fazer, um empreendimento, quem vai fazer, uma exploração, ele apresenta, o impacto de vizinhança, mas esse impacto de vizinhança, pode ser contestado, quantas vezes, for necessário, pode exigir, que faça um asfalto, de 30 centímetros, de altura, que faça a casa, que faça isso, que faça aquilo, e isso daí, é o mecanismo, de impedimento, torna qualquer empreendimento, inviável, nós temos, mas essas duas coisas, ainda, se for necessário, porque, como foi dito aqui, pegaram, uma brecha, um documento, não legítimo, e estão usando isso, e quando eu trouxe, essa discussão, à tribuna, eu não criei, da minha cabeça, isso é fato, o prefeito está lá, com a cabeça a prêmio, tem multa, e ele está segurando as pontas, já fizemos nessa casa, um voto de repúdio, já encaminhamos para outras câmaras, e nós estamos trabalhando, e nós temos que se organizar, tenho certeza, tenho certeza, que a época, foram mais de 7 mil assinaturas, e hoje, dobra, porque, de lá para cá, nós sofremos, muito, com a questão, da diminuição, da água do Rio Pirapora, nunca teve um impacto, tão grande, está aqui, hoje, vereadora, foi prefeita, na época, ela sabe, o quanto foi difícil, o mandato dela, que foi uma das maiores crises, que nós tivemos, ela em momento nenhum, quis lacar bomba, ou coisa do gênero, e, aconteceu, e isso judiou muito, do mandato, de uma pessoa, muito séria, que vai ter sempre, o meu respeito, pesou, e muito, então, todos nós, sofremos, o impacto, que a sociedade sofre, pode ter certeza, que nós aqui, sofremos muito mais, que a população, ela acompanha, mesmo que de longe, eu tenho certeza, que ela acompanha, o trabalho de cada, vereador, desta casa, e nós estamos aqui, sim, unidos, vamos estar cobrando, e quero deixar registrado, também, o que me entristece, já vai para 10 anos, toda essa luta, toda essa briga, e eu venho cobrando, há muito tempo, a questão, de um material, alternativo, para a gente, arrumar as nossas estradas, que é, o inerte, da construção civil, o que sobra, da construção civil, ele tem, muito mais qualidade, nas malhas, de estrada, de terra, do que, pedra, que 50%, está nos córregos, entupindo os córregos, está nas margens, está no mato, e nós, passando por isso, sofrendo por isso, queira ou não, nós estamos alimentando, uma situação, do nosso lado, que talvez, subterrâneo, já chegou em piedade, que é a pedreira, de Votorantim, que está na nossa divisa, que é a pedreira, de Salto de Pirapora, então, passou da hora, do município, também criar, um mecanismo, alternativo, para a gente, conservar as nossas estradas, porque, a desgraça ambiental, se dá lá, se dá aqui do lado, se dá, no Brasil, se dá no mundo, né, e é tão triste, o sufoco, que está passando, na Amazônia, nunca teve um momento, tão ruim, como esse, e nós, não devemos, alimentar, essas situações, nós temos, que pensar, em reciclar, sim, vou citar, um exemplo, bobo aqui, mas antigamente, quem tinha, um engradado, de garrafa, para cerveja, para tobaína, para qualquer coisa, tinha um patrimônio, hoje, hoje não, hoje, é, 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 tudo o que você pensar, lá, nós temos, que fazer a nossa parte, só para finalizar, o nosso rio Pirapora, ele vem, sofrendo, agressões, diárias, também, invasão, das margens, construção, em cima do rio, aterro, em cima do rio, precisamos, sim, e vamos, tenho certeza, impedir, a instalação, não vou nem falar o nome, porque eu não quero batizar isso, aquela rocha vai ser defendida, e o nosso rio precisa de cuidado, e precisa de ação, essa é a minha contribuição, ao projeto do nobre vereador, no qual eu parabenizo, e o que eu continuo dizendo, ainda temos mais mecanismos, e com vocês, com a população, junto com nós, tenho certeza, que nós vamos vencer essa guerra, muito obrigado. 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 Vereador Mauro. Passei a palavra a ele, que ele tinha pedido também, mas... Senhor presidente, som. som. Tá? Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população que nos acompanha pelo Facebook, população aqui presente, uma boa noite a todos. Bom, o que me traz hoje aqui, para falar um pouco também, desse projeto, primeiramente, quero parabenizar o vereador Wande, por ter proposto esse projeto, que é de grande importância, mas também gostaria de dizer, sou filho, dessa região, nascido, criado, enraizado. Participei e acompanhei, desde o início, toda a história que aconteceu naquele local. Eu posso até falar que tudo aquilo começou lá no mandato de Jeremias, finalzinho do mandato de Jeremias, que não tinha nenhuma regulamentação, nenhuma lei que realmente conseguisse dar mais segurança a todo esse processo. e, de certa forma, foi segurado naquele momento, e depois veio a outra legislatura da prefeita Vicentina, na época, que foi criado realmente aquela regulamentação, que é uma zona de conservação de mananciais naquele trecho, que deu realmente a segurança jurídica que o município precisava para segurar aquele empreendimento, ou aquela destruição, melhor dizendo. Hoje em dia, a gente vê a necessidade de mais proteção naquela região, como foi muito bem dito aqui, a relação do rio Pirapora. O rio Pirapora, o rio que abastece piedade, abastece outras cidades. Então, o que acontece? Esse fantasma, como disse o vereador Caio, que vem assombrar novamente, é um fantasma realmente, mas do terror, que aterroriza realmente a nossa população, aterroriza e coloca em risco a nossa água. E agora, mais fortemente ainda, porque a gente sabe da escassez que existe. A gente sabe do impacto que isso causa, como eles dizem, que causa melhoramento de imposto, eles podem doar pedra para o município, que o município vai ganhar, mas de ganhar, não vai ganhar é nada, vai ganhar é prejuízo, vai ganhar é dor de cabeça para os moradores, é dor de cabeça para o nosso município, que vai ter depois um grande buraco naquele local. Foi colocado aqui as possibilidades que existem para poder explorar melhor aquilo lá de uma forma sustentável, como questão turística da pedra, como rapel, como restaurante, como foi colocado. realmente, a gente sabe que isso é uma saída, mas a gente sabe que não é a principal atividade dessa empresa. Ela não tem atividade turística, ela tem atividade de exploração, atividade de destruição, pensando sempre no lucro e não visando realmente o que vai acontecer ali. Permite uma parte? Sim. Rapidamente, só quando a gente fala de exploração do potencial turístico, obviamente, a gente está falando do próprio município, através do que foi citado aqui, do município intervir e poder estimular isso aí, entre outros proprietários, não, obviamente, a empresa quer. Ela é muito clara que ela quer isso. E só um detalhezinho também para contribuir que eu esqueci. Na época, o Conselho Municipal do Meio Ambiente também foi muito ativo. Eu participei da reunião em que eles aprovaram a minuta que ia para a Câmara antecipadamente, então, referendaram. O Conselho Municipal de Política Urbana também. Então, assim, nós tivemos diversos mecanismos da sociedade civil referendando aquela lei, tanto que ela conseguiu, de fato, impedir. Tá? Obrigado. Agradeço pela contribuição, vereador. É justamente isso. Quando eu coloquei essa questão, que a empresa não tenha interesse turístico, mas sim interesse exploratório, para que fique bem claro realmente que isso não é a intenção deles. A intenção deles é realmente destruir aquilo e acabar com a nossa água, infelizmente. a gente sabe da dificuldade que a região passa com relação à água. O produtor rural precisa disso, é a principal fonte para ele poder produzir e gerar realmente o pão de cada dia na casa. É o produtor que está gerando o trabalho direto e indiretamente, como foi colocado aqui. produtores rurais, que são os maiores, e agricultor familiar também, que são muitos ali naquela região, que a gente tem que destacar. Então, o impacto é enorme. Eu quero deixar aqui bem claro a minha posição. Eu, quando fiz parte, apoiei, assinei também, a minha intenção sempre foi brigar realmente contra a instalação daquilo ali, contra a instalação da periadeira. Porque, como eu falo, eu sou filho daquela região. Eu sei muito bem, eu sinto na pele o que é aquilo ali. E quando eu vejo a câmera, como eu, o Zé Nésio, somos filhos daquela região. Desculpa, Zé. O Zé Nésio também, nascido, criado e realizado naquela região. A gente sabe das dificuldades, a gente não quer de forma alguma. E quando eu vejo essa câmera hoje aqui falando de uma forma unânime, conjunta, unida, a favor da não instalação, a favor da preservação, a favor da população e realmente representando a população que é o desejo dela, a não instalação daquele local. Eu fico muito contente quando eu vejo essas colocações de nova legislação, de novas formas que vai dando mais segurança jurídica para que isso seja impedido. Mas também eu gostaria de destacar que esse projeto é um projeto provisório e a gente não pode deixar de continuar cobrando que isso seja feito de uma forma efetiva. Somente aprovar que hoje não vai adiantar. A gente vai ter que continuar cobrando que isso seja feito de uma forma efetiva que é feito pelo Executivo. Gostaria de dar uma parte? Sim. Só para constar, com a aprovação da lei, enquanto... Ele é provisório, mas com a aprovação da lei, enquanto não for feito o conselho, esse tomamento permanece. Então, se nada for feito, permanece o tombamento provisório. E a partir de ser feito o conselho, ser feito todo o processo administrativo, aí vira tombamento definitivo. Mas, então, assim, teoricamente, para a empresa, se a empresa tem alguma esperança, ela deveria apressar a prefeitura também para correr, porque dá a impressão de que a gente tem que apressar esse tombamento, ele é provisório, mas sem uma decisão do conselho, ele vale. A empresa não pode fazer nada enquanto não houver uma decisão do conselho. Obrigado pela parte. Na verdade, isso justifica, né, que já existe alguma coisa ali que está impedindo. Então, eles têm que recorrer para que isso realmente aconteça. Mas eu acho que a gente tem que fazer da melhor forma possível e de uma forma legalizada. Então, tem que ser feito isso de uma forma segura, que não dê mais dor de cabeça lá no futuro, que essa fantasma não volte aqui. Volte a trazer essa dor de cabeça para todos aqui de piedade. Quero, mais uma vez, colocar a minha posição realmente que é contrária, sempre fui, sempre serei contrária à instalação da pedreira. E também, não poderia deixar de destacar a participação do prefeito. O prefeito, a gente sabe, ele conversou com a gente da preocupação, foi feito moção, foi feito um ofício de apoio da Câmara, assinado por todos os vereadores, apoio à não instalação da pedreira. Então, a gente já vem brigando isso há tempos. E obrigado pela participação de todos, obrigado pela atenção de todos. Somos contra essa pedreira, sim. E sim ao projeto. Obrigado. a presidência que agradece, o projeto continua em discussão. e a gente vai se despedindo Essa dispensa aos cumprimentos, vou direto ao assunto. Só a favor desse projeto, é claro, estamos aqui para trazer o melhor para a nossa população, Mas me estranha muito os nossos cidades próximos aqui, que são abastecidas por nossa água 100% aí. Ninguém fala nada. Ninguém apoia nada. Só fica bebendo nossa água, camarão. É triste isso, esses municípios ao nosso redor aqui. Permite uma parte, Novo Verador. Pode falar, André. Nós temos que ser justos, né? Porque Araçoiaba, ela enviou a moção de apoio ao prefeito. Que é uma das cidades da região aí. Ah, tá. É, mas temos mais cidades ainda que tomar água nossa aqui. Vem aqui no nosso município, tira foto, toma café. E eu não vejo assim algo concreto, sustentável para estar nos ajudando aqui no município. Esperamos que os municípios aqui que tomam dessa água que nós estamos brigando aqui, para que não falte nem para nós e nem para eles também tomem atitude em seus municípios para que possam nos ajudar também. Toda ajuda é bem-vinda. E acredito que, com isso, nós ficamos muito mais fortes. Por quê? se nós pegarmos e fizermos junto com mais cidades, somos aí 54, 60 mil habitantes, outras cidades próximas aí, podemos chegar aí a mais de 150, 200 mil habitantes que bebem dessa água, com certeza, o resultado é melhor, temos mais força. Então, eu quero aqui só frisar que essas cidades mais próximas também poderiam muito, muito, muito nos ajudar e também chamar a atenção das redes sociais aí que não vejo nada, rádio, TV, através desse acontecimento que está com você no nosso município. Permite uma parte, Nobre? Pode falar. Concordo com o que você está falando. A sociedade civil precisa se mobilizar também no consorçamento entre municípios, tá? O consorçamento, ele pode ser feito pelo poder público ou nós temos exemplos aí de muito sucesso aqui, que é a APA de Tupararanga, que é uma, ela não depende de governos constituídos, né? Porque a gente sabe que as movimentações de uma cidade, de outra, de período legislativo, muda, cada um vem com pensamento, não que alguém seja favorável, mas fica muito difícil você aglutinar por vários mandatos, né? E sendo que essas associações conseguem fazer isso. A APA de Tupararanga desenvolve um trabalho excelente, né? A gente poderia ter algo nesse sentido, também, a gente tem, né, a Sorocaba Médio Tietê que defende também as questões hídricas aqui, mas a gente precisa realmente olhar com mais carinho essa questão de união dos municípios. Obrigado pela colocação, então é isso que eu quero chegar. A importância que é nós estarmos mais juntos, a importância que é esses municípios que bebem da nossa água também nos ajudar também. Isso aí nos ajudaria muito e fortalecer o nosso município também. Infelizmente, só bebe nossa água, come dos nossos produtos e na hora de ajudar, nada. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade um pouco desses empresários ganunciosos e quanto tiver esses empresários que queiram trazer essa pedreira para a cidade ganuncioso, nós vamos continuar com essa luta, mas estaremos aqui sempre lutando para que a pedreira não possa ser instalada no nosso município. Obrigado. Presidente, que agradece e continua em discussão. Boa noite, Presidente. Peço dispensa das formalidades. Minha fala é rápida, mas eu não poderia deixar de dar os parabéns para o nobre vereador Vandi, né? Vandi, a gente vem conversando direto em relação a isso. Eu também fui procurado por diversas pessoas, inclusive, vi todo esse material aí, abaixo-assinado, entre outros documentos, pessoas que estão muito preocupadas com a questão da pedreira. Você pediu para o prefeito uma reunião com esse pessoal, infelizmente não foi agendada a reunião, mas eu pedi para ele a reunião, para a gente estar conversando, tá? Muitas vezes pode surgir conversas e mais conversas atravessadas, mas ficou mais do que claro que essa Câmara Municipal é contra qualquer tipo de ação que prejudique o meio ambiente ou os moradores. E como um dos vereadores falou aqui, desculpa, não me recordo, o vereador Mauro, essa Câmara Municipal vai defender os interesses da população. Já foi mais do que provado que a população é contra instalação de pedreira no município. Então, nós estamos contra também, tá? Qualquer tipo de instalação. Mais uma vez, viu, Vandi? A gente vem discutindo, debatendo, eu quero enaltecer aqui a inteligência, a agilidade, por quê? Poderia ter feito várias coisas para evitar, certo? mas já tomou uma ação, tomou uma atitude de montar um projeto que já está resolvendo. Mesmo que seja provisório, mas dependendo da Câmara, não vão permitir que isso seja revertido. Então, mais uma vez, parabéns. Aí a gente se sente orgulhoso. Estou sempre conversando com praticamente todos os vereadores, mas converso muito com o Vandi aqui, é o vereador mais novo dessa legislatura, foi eleito, e é ágil nos trabalhos aqui, está sempre em defesa, principalmente no meio ambiente, de uma forma grandiosa. Então, isso enche a gente de orgulho. Estou hoje também como vereador, mas, andando em vereador, também sou munícipe, eu fico muito feliz, orgulhoso de ver parlamentares assim, defendendo causas que realmente são importantes e que mudam a vida da população, tá bom? Mais uma vez, parabéns. Obrigado, presidente. Essa presidência que agradece e continua em discussão. Não havendo mais vereador, para discutir, coloco em votação. É em primeira votação. está aprovado em primeiro turno por unanimidade. o substitutivo e a emenda serão incluídos na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. não havendo mais projetos em pauta, passo a palavra ao inscrito em tema livre, nobre vereador do professor Joacildo. Perdão, explicação pessoal. Depois dele? Vamos lá. Vamos lá. Nós temos, representando aqui, a associação dos engenheiros de Piedade Itapiraí. E peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 1 de 2022 da Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Piedade Itapiraí. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piedade. Eu, Humberto Jantim, requeiro o uso da palavra na Tribuna Livre da Câmara Municipal de Piedade na sessão ordinária no dia 13 de junho de 2022 ou subsequente. Orador, engenheiro, Humberto Jantim. Assunto Moção de protesto contra a cobrança do ICMS Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias sobre o excedente de eletricidade fotovoltaica e energia solar limpa e renovável injetado na rede de distribuição da companhia local de eletricidade. Moção número 4 de 2022. Assina engenheiro Humberto Jantim, diretor de eficiência energética e energias renováveis a CEP. Convido o senhor Humberto Jantim para fazer o uso da tribuna livre. A título só de orientação, o nobre vereador Vande, né, falou pra ele falar sobre a questão da mineração, mas terá que ser numa outra oportunidade, porque na verdade o tema aqui é específico. Tá bom? Título só de orientação pra não ter que ser desagradável no decorrer. O assunto aqui é específico. Muito boa noite a todos os presentes nessa décima nona sessão ordinária desta conceituada casa. Meu nome é Humberto, peço licença para uso da palavra desta tribuna, em que, em primeiro lugar, me dirijo e cumprimento ao senhor excelentíssimo senhor presidente dessa legislatura, aos nobres senhores vereadores e aos cidadãos aqui presentes, com os quais temos compromisso de prover as políticas públicas e as suas boas práticas, a fim de que lhes confirma uma vida melhor, um país melhor, um Estado melhor e uma cidade melhor. Daticamente, vou fazer o uso da palavra em quatro etapas, sendo bastante breve. A Associação dos Engenheiros de Piedade da Piraí é uma entidade sem fins lucrativos fundada no dia 10 de maio de 1990. A unidade é filiada ao CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Agronomia do Estado de São Paulo, órgão responsável pela fiscalização de atividades profissionais nas áreas de interesse, além das atividades de... além dos tecnólogos e das várias modalidades de técnicos industriais de nível médio. Permeada com princípios e ideais de um grupo que acredita em promover mudanças para o desenvolvimento da região, a Associação tem como um dos principais objetivos fomentar a união dos profissionais da área, contribuindo para a valorização da profissão em todas as cidades envolvidas e contribuir para com a nossa comunidade. Do artigo 3º do Estatuto, destaco os dois objetivos desta associação. Um, a promoção e o desenvolvimento da engenharia, especialmente no que se refere ao planejamento e gestão ambiental, particularmente a proteção do meio ambiente. Colaboração com instituições públicas e privadas, como o órgão técnico e consultivo no estudo de soluções de problemas relacionados à engenharia e ao meio ambiente como um todo, apresentando sugestões para o aperfeiçoamento das normas técnicas e legislações específicas em vigor. Sendo assim, convido aos amigos eventuais que estejam aqui presentes, engenheiros ou quem conheça para associar conosco na SEPT. Em segundo momento, quero manifestar a minha consternação. É com profundo pesar que lamento a notícia da morte do indigista e indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Filipe, manifestando meus sinceros sentimentos aos familiares. Dom e Bruno deram a vida à preservação da Amazônia, da cultura indígena. Foram, por isso, brutalmente assassinados. Esse crime exige uma apuração rápida e firme para que os culpados sejam condenados, evitando-se assim espaço para impunidade. Humberto, pela ordem, peço que se atente ao tema no qual foi pedido, por gentileza. Correto. E vou me colocar agora. E, por fim, me dirijo a todos sobre a moção número 4 de 2022, onde foi aprovado por unanimidade no dia 13. Essa moção de protesto ao governo do Estado de São Paulo visa a cobrá-lo pela revogação, revisão e revogação do ICMS sobre a energia gerada, a energia da fotovoltaica, que é a energia gerada pelo sol. É como se a gente estivesse produzindo, plantando uma alface no quintal de casa e cobrando o ICMS, sendo que seja consumido no próprio local. Então, ela versa sobre uma inconstitucionalidade e, por isso, ela foi colocada aqui, apresentada junto ao vereador Vandi e aprovada. Então, desta forma, a moção de protesto que apresentamos na forma regimental vai no sentido de apelar ao Estado de São Paulo para rever e revogar o ICMS sobre a energia gerada a partir da fonte renovável solar. É o que manifesto e encerro a minha fala nesta tribuna, senhor presidente. E aproveito a oportunidade para externar minha estima mais elevada consideração por essa Casa Legislativa. Muito obrigado. Essa presidência, essa Casa agradece. Temos aqui o nosso regimento, se alguém quiser fazer uso da palavra. passamos ao vereador Joacildo, de acordo inscrito em explicação pessoal, seu espaço. Presidente, peço, dispensa a sua formalidade. Eu venho aqui fazer uma explicação que talvez o nobre se sentiu ofendido, aonde eu me senti também culpado de faltar a essa reunião. Eu estava no gabinete, como eu expliquei, atendendo o município. quando a nossa secretária aqui, a Edilane, me passou, me ligou e perguntando se eu não ia participar, porque como era da comissão, como eu sou vice-presidente da comissão, eu imediatamente pedi desculpa para o munícipe, pedi para o nobre aqui continuar atendendo ele e vim correndo, inclusive, para falar com o secretário da Educação, da Agricultura, desculpa. Eu não quis ofender nenhum dos nobres. Eu falei que a casa fez um ato de respeito, falta de respeito, aonde eu pedi desculpa para ele e aonde eu dispensei ele da reunião. Agora, o nobre, não é... se ele não está conseguindo um documento, se ele não está conseguindo alguma coisa lá, não é gritando, não é ameaçando as pessoas que vai conseguir. porque se é oposição, é fácil, é fácil criticar, é fácil falar. Eu conheci um padre, o padre Carlinhos, onde eu era coordenador de um retiro e ele pediu, sempre nas reuniões, ele falava o seguinte, quando você vir me trazer um problema, você já vem com duas, três soluções. Então, se você está sentindo não sendo atendido, que você, como é um vereador, inclusive, de seis mandatos, você sabe que qualquer órgão público, essa é a minha primeira gestão. o senhor já está com seis. Tenho o maior respeito pelo senhor. O senhor sabe que em qualquer órgão público, o senhor tem direito de pedir qualquer documento. Basta ter a maneira certa de pedir e poder conseguir seu objetivo. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Essa presidência agradece. é estou livre para mim, favor. Afinal, Também vou fazer parte da explicação pessoal, porque foi estado todos os vereadores. Só títulos de esclarecimento, não quero ainda mais alardear o debate, a verdade é uma só. Tentei explicar aqui a questão de como aconteceu tudo isso. Quando foi citado aqui, esta casa diz respeito a todos nós. Então é o porquê que eu vim a esta tribuna para explicação pessoal. Foi marcado a reunião através de um ofício a pedido da Comissão Permanente de Agricultura desta casa. Para o dia 31 de 5, às 9 horas. Foi agendado também nesse mesmo dia, pelo gabinete, uma outra reunião. Eu não estava presente, mas está aqui uma mensagem do secretário desta casa, que é o Dilon, que ele repassou no grupo do Legislativo, que tinha mudado a data. Foi isso que aconteceu. Talvez seja essa a questão de toda a confusão. Então, a tribuna é livre, mas a gente tem que ter responsabilidade no que faz que, às vezes, uma palavra desferida não volta mais. Ela não tem retorno, entendeu? Então, fica aqui. Eu digo que eu, em momento nenhum, fui desrespeitoso. Porque eu não assumi o compromisso. Eu apenas assinei o ofício a pedido da comissão. Obrigado. Nélcio, está com a palavra. Senhor presidente, dispensa a humanidade. É, vereador, eu acho que com tanto problema que nós temos, o senhor está preocupado com o padre, falando em padre. O padre leva na igreja, lá nós vai ver o padre toda hora. A preocupação nossa é muito maior. Nós temos um puta de um problema aqui. O senhor vem falar desse coisinho mesquinho, vereador. É, a respeito de coisa aí mínima, nós temos aqui um problema, né, resolver aqui, que tomara Deus que dê sede, que é o caso da pedreira. Agora, você vem falar em coisa que tem que deixar pra lá, pra mim está tudo bem. Não fique bravo comigo, eu não estou bravo com o senhor, não. Mas tem muita coisa pra descobrir essa casa. Pode ficar tranquilo amanhã, aí nós vamos tomar um café junto e nós vamos conversar direitinho como é que é. Porque o senhor tem muito o que aprender. Eu vou ensinar muito o senhor, porque eu já estou quase parando, já estou parando. O senhor vai, o senhor tem um caminho longo. E pra defender esse município, tem que aprender muito, viu, vereador. Mas eu sei o que o senhor vai aprender. Eu vou dar uma mãozinha pro senhor, no esquerdo da cabeça. Obrigado. A presidência agradece. Antes do encerramento, quero chamar a atenção de todos que, na próxima quarta-feira, dia 22 do 6 de 2022, com início às 18 horas, será realizada, nesta casa, a audiência pública para a discussão do projeto de lei número 11 de 2022, que dispõe sobre a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023. Também temos, no dia 23 do 6, deste mesmo ano, quinta-feira, com início às 19 horas, haverá a sessão solene de entrega da distinção do mérito esportivo no município de Piedade. Então, está aqui. Ninguém pode alegar que não sabia. Esta presidência agradece muito a presença de todos. Faz parte dessas discussões. Ela é meio acalorada, sim, mas existe respeito. E a gente fica muito feliz com essa casa cheia, até esse horário. Todo mundo tem compromisso, tenho certeza. Logo cedo, mas a gente fica muito feliz e honrado, porque a discussão, ela merece exatamente isso. A maior preocupação, o maior respeito. E agradecemos também a todos que nos acompanham através da rede social. E declaro encerrada essa presente sessão. Obrigado. Obrigado.